Tá ouvindo? Joyce Beleza, caraca, por outra pessoa O Évio, ele tá por aqui, viu? Eu já coloquei ele Tô aqui, tá ouvindo aí? Eu tô Beleza Quem é que tá falando? É só eu, o Raul O da auditoria? Isso Raul, tá vendo aqui? Beleza, agora eu te coloquei Como Como é que é chamado aqui? Coordenador da sala Beleza? Então você fica à vontade, cara É toda a sua sala Esperar um pouco entrar a galera aí Beleza, beleza, beleza Aí você compartilha a tua tela Não sei se tu sabe como é que funciona Eu acho que só me dá em apresentar ali, né? Exato, exato Tô lá no meio Beleza Espera mais um pouco Que a gada tá entrando aí É, eu chamei até a galera do Insta Cadê? Eu vou chamar o Fernando Pra ajudar aí na mentoria Já que ele é o Ninja É Fernando, né? O nome do cara lá Fernando Fernando Não, não é do Daquele volume É o Zé de Rousse Isso aqui é outro Isso aqui é o indicador Que tá lá no grupo Respondendo a pergunta da Bia 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 e Feitosa Beleza? Aquele indicador Rousse lá Não tem nada a ver hoje com o assunto Ô Rousse, você fala Se eu sei usar? Ainda vai começar, galera Ainda vai começar, beleza? Tá entrando a galera ainda O indicador Rousse, ele é um cluster Ele tem que fazer uma leitura Ele faz a leitura em Ele mostra agressão em números dentro da vela, né? Você tem que meio que identificar a região de POC dele Pra tá operando É um Ele é bem mais complexo É, na verdade não tem muito sentido usar ele pra binário Pra binário não serve muito usar ele Mas leitura, assim, pra tempo maior Por exemplo, no Forex Você vai operar pra 15 minutos Pra meia hora, entendeu? Daí você faz uma leitura em vela maior Não tem como fazer uma leitura em vela de M1 ali Vai ficar bem difícil mesmo Pra operar a opção binária pra um minuto Não é muito lá aquelas coisas boas Então tu opera pra 5 minutos, não é isso? Não Com aquele indicador do cluster lá É assim, ele se torna melhor com É com a operação maior, né? Esse que ele tá falando é o site russo lá, né? Não sei se você já viu aquele site russo lá O Vamod Eu já vi sim, já vi sim Então aqui lá pra operar pra M1 é meio difícil Dá pra dar pro... Tipo, consegue operar Mas é difícil de tá aprendendo ele Ainda tem que estudar um pouco mais sobre a região de POC A região de briga ali Não sei se a galera sabe o que é POC E agora... A POC é um ponto de controle do gráfico Todo momento o gráfico tem um ponto de controle Onde tem os vendedores e os compradores defendendo a região ali Ali se chama um EPOC Jogamos, o gráfico tá caindo Oi Bora fazer o seguinte As perguntas que vem pra aqui no chat Nos comentários Aí eu jogo pra você no Telegram Você fica de olho no Telegram, no teu PV, beleza? Aí você pode responder ao vivo aqui Porque tem perguntas que às vezes não tem nada a ver Mas já é oito horas, viu? Se quiser começar Vamos lá então Cadê? Vou tirar a tela inteira É isso aí Talvez você tá conseguindo ver minha tela Tá conseguindo ver? Positivo Positivo Vem o meu Madara aí Vem louco Bom, então vamos começar pelo seguinte Deixa eu abrir um ponto fixo aqui também Tá, deixa eu ver aqui no cantinho Bom, creio que a estratégia de linha Todo mundo já tem a base Só vou dar uma reforçada Deixa eu pegar o Euro SD Eu só gosto de operar o Euro SD Já decorei um pouco do padrão dele O que consiste esse indicador aí, cara? Esse indicador aí Esse de cima aqui Cadê? Esse de cima aqui Ele faz a leitura da vela que tá rolando agora A vela DM1 Ele vai fazendo a leitura da vela E aí qual que é o ponto de entrada pra operar em candle? É sempre na expiração da vela Mas esse assunto a gente já vai chegar No caso aqui pra operar mais o grafio de linha A gente vai usar esse primeiro indicador aqui E um pouco de confluência com esse risquinho aqui Esse pequenininho aqui Que é o parabolic SAR Não, é o estocástico Esse indicador inteiro aqui Ele é baseado no estocástico Aqui um parabolic SAR Aqui um MACD Aqui uma média móvel exponencial Esse aí Que nem a galera tá falando lá Ah, aqui o indicador aqui tem que piscar Ele tem que piscar que o sinal aqui Esse aqui é um PUT Não, cara Esse indicador não é um indicador de sinal Aqui ele deu uma setinha ali Ah, vamos vender A galera tá falando coisa que não sabe Esse aqui Ele é um indicador baseado em outros indicadores MACD Média móvel Aqui esse Moving Everige Que tem lá na IKEA também E aqui o de baixo é um estocástico Então Esse aqui ele serve basicamente pra Eu identifico ele um ponto assim Um ponto de reversão com ele Quando o gráfico ele tá caindo Por exemplo aqui agora Ele começou a cair Aqui ó Ele vai perdendo essas barrinhas aqui E aí quando ele chega lá embaixo Ele fica um tempo com uma barrinha só A hora que ele começar a subir de volta as barrinhas Ele vai subindo uma por uma É porque ele tá revertendo Entendeu? Ou ele pode fazer uma reversão Uma perna completa Ou uma reversão de 50% da perna passada Ou uma correção de preço Entendeu? Ou seja Esse indicador aqui é pouco usado Pra tá operando com agressão O que mais usado é esse de cima aqui O de baixo ali É só mesmo pra você Tá operando mais a parte de linha com ele Pra você identificar A hora que ela vai reverter Porque em linha aqui A gente não tem muita visão aqui em linha É só linha A gente espera um gatilho só né Ou uma antena Pra cima ou pra baixo Então Esse de baixo aqui Ele só serve só pra isso Pra identificar um momento de reversão Pra você acompanhar aqui em cima Ali junto Com a agressão Então o foco maior É Nesse de cima aqui Esse de cima aqui Que vai ser o foco maior Tá A estratégia de linha O que que acontece O indicador Ele não vai dizer pra você A hora de comprar A hora de vender O que que você deve fazer Ele vai te mostrar Como que tá a agressão Na vela no momento Por exemplo Deixa eu voltar lá Pra vela de Por exemplo aqui ó Ele tem uma agressão De 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 80% a 0 agora Você sempre pega a aspiração Ou no final Dessa vela aqui No final dela No 32 segundos né Pra acabar Pra Pra pegar na taxa Ou você espera subir Fazer um respiro Aqui pelo menos 30% da vela Pra você entrar Ou vendo Uma agressão de venda Porque Dificilmente Ela vai fechar Uma vela verde Maior que isso aqui Ou até mesmo Aqui no Coisa Porque tá muito forte Agressão aqui Tanto pra M5 também Basicamente A estratégia de linha Acontece isso aqui ó Tá uma agressão Forte de venda Fechou essa vela Que indicou 80% de venda Essa próxima vela Que subiu Fazer um Pico de vela Como se fosse Um gatilho Lá da De linha Uma antena E aí você Vendeu Pra 30 segundos É basicamente isso Pra você pegar A retração de M1 E também aí Agora Tá rolando Uma outra estratégica De cor Que fala assim Só que ela funciona Bem mais em OTC Deu empato Beleza A estratégia de cor Que tá seguindo Ela pega assim ó Ela vai fechar O quadrante de M5 Aqui Sempre que Abrir a primeira vela Ele fala que a segunda vela Vai ser igual a primeira Se houver Uma agressão forte aqui ó Pra você tá fazendo Aqui ó Aqui ele tinha dado Lois né Também ó Por causa do tamanho Desse pavio aqui Tinha muita região De compra aqui Entendeu Mas é Essa estratégia Você pode tá usando O indicador Com a A estratégia De cores né Tanto a MHI Por exemplo aqui ó Tá falando um pouco Da MHI agora Ó Aqui o quadrado Da MHI Pra quem conhece Já sabe Pra quem não conhece Pode dar uma olhada Lá no YouTube Lá MHI Pega a minoria Desse canal aqui ó São as três aqui ó A minoria era verde Então aqui entraria Pra uma compra Só que o indicador Já tava mostrando A agressão de venda Já ali Então aqui você não Teria evitado De entrar aqui Uma compra Aí você acaba Evitando um galho Ou até mesmo Acaba evitando Um loss aí né Ou seja Esse indicador Ele serve tanto Pra estratégia de cor Como pra ISEC Um vela a vela Ele serve pra diversos Operacionais aí Vamos esperar ele Gerar o O próximo quadrante Pra gente ver Uma oportunidade Que dê cor Lembrando que aqui ó Tem uma forte Que o som de venda M1 M5 não tá tanto né Tá 70-30 E aqui também não tá Muito lá aquelas coisas O bom O gatilho maior É aqui ó 70% Quando ele excede 70% ali Ele não volta mais São poucas vezes Que ele volta Ele tende a seguir A não ser que Que seja um ponto Da reversão né Pessoal Tô perguntando aí Em relação O indicador Qual time ele vai ficar Lá em cima Tá no lugar muito No entanto Cada barra da queda ali Tem uma de 5 1, 15 1 hora Não é isso? É na verdade O tempo aqui no MetaTrader Pouco importa Ali você pode usar M1, M5 Ele vai manter Ele vai manter O mesmo Ele não vai alterar né Até vou mudar Pra você ver Aqui já tá M1 Lá eu vou pôr M1 Ele não vai mudar nada Ali não influencia muito Porque ele faz a leitura Aqui né Ele já faz a leitura De M1 e M5 Dentro dele já Por exemplo aqui ó A MHI agora Vai falar que ia ser um cal Como que você vai Tá fazendo um cal Que com agressão Forte de venda Que tá tendo ali Só que assim Não tem muita força Agora porque tá 40 40 a 10 Meio que tá Meio sem volume O mercado agora né Por ser muito cedo Vamos esperar fechar o quadrante Agora Lembrando que aqui Agora já começou a subir Tá vendo ó Aqui pode ser um sinal Agora dei um pouco Da reversão Porque ele tava 1 1 a barrinha E agora tá começando a subir Tem que ficar atento A isso aí também Tanto é que ele começou Ele subiu 1 a barrinha aqui E subiu 20% Lá em cima Aí quando é assim Você espera Uma oportunidade Agora Agora a gente vai esperar O que vai esperar Vai esperar voltar lá Esperar a força ganhar Aqui pra 70% Aqui subir mais uma barrinha E a gente vai precisar De um gatilho no gráfico O que se baseia com o indicador Você precisa de um gatilho Você tem que ter Um operacional definido Um operacional Que você já consiga o resultado Que você já entenda E aí o indicador Ele vai entrar Só pra auxiliar O indicador não é esse Que os caras estão vendendo Que gera sinal Não Não é esse daí Toda estratégia Ela tem um gatilho Tanto que a estratégia de linha O gatilho dela São as antenas E o gráfico No caso Cada operacional Ela tem um gatilho Que você vai fazer Fazer a entrada Então Raul No caso Você usa O gatilho Às vezes Do MHI Pra fazer Em conjunto Com o volume É isso Às vezes Tu usa isso É Eu não uso bem A MHI Eu gosto de usar Essa que está rolando Aqui agora Por exemplo Aqui Aqui acabou O quadrante Esse aqui foi O quadrante M5 Esse aqui já acabou Aí começou Esse outro aqui agora Sempre que Nascer a primeira vela A segunda sem ser igual A primeira Se houver uma agressão Vencedora ali Você pode estar seguindo Entendeu É uma estratégia bem simples Essa aqui Eu gosto muito De usar essa Só que eu gosto De usar em OTC Isso daí é simples Sim É muito simples E aí Se houver agressão ali A chance de dar Muito boa É muito grande Só que assim Se tiver 70% Então você usa Tipo um conjunto De confluências Com a tua estratégia Isso mesmo Pode ver A estratégia Ela é basicamente assim Fechou a primeira A segunda A segunda Sem ser igual Ela só não é igual Quando a força A vendedora Está ganhando aqui Ou seja Aqui como a vendedora Está ganhando Olha lá Olha o tamanho Da barra que fez Está vendo Então aqui Já teria pego Uma vitória Praticamente aqui Na estratégia de cor Depois poderia Passar um repasse Da de linha Com a revisão Sim A de linha A gente já vai chegar lá Vamos explicar um pouco Da de cor Tentar explicar um pouco Para Um pouco mais Um pouco mais O que ela pode fazer Junto Mano Eu não sei se eu estou certo Mas eu sei se você conhece O operacional do Pesan Né Que é muito forte É o pullback lá né O pullback Isso Aquele que eles mataram ele É Dá para auxiliar Demais Pelo que eu estou vendo Que você está explicando Dá para auxiliar Pelo seguinte Eu vou te dar Um exemplo aqui Já que assim O gráfico agora Ele não está Num momento bom Eu vou ter que Meio que auxiliar Falar E você buscar Entender o que eu vou falar Por exemplo Por exemplo aqui Deixa eu Marcar aqui Ver se eu Vou ter uma oportunidade aqui Dá para Você estar Identificando o pullback Bem tranquilo Deixa eu ver Como que eu vou te explicar Essa pergunta Ontem já me fizeram Também É porque Pelo jeito que você está Explicando aí Eu sempre usei o operacional Ele acho muito assertivo Sim E o jeito que você está Explicando aí Ele encaixou certinho Aqui Ó Eu vou montar Um Supor aqui Digamos que aqui Deixa eu traçar Aqui uma Sazoninha Aqui Vou fazer um Um canalzinho Para você Buscar entender Aqui Tranquilo Tranquilo Ó Vamos fazer o exemplo Aqui dentro Desse canal Aqui Aqui já Hoje Essa aqui foi As velas que a gente Iniciou Esse espavio grande A gente iniciou Ele já estava Numa Ele estava Numa tendência De baixa Já né O indicador Estava ganhando Na agressão de venda Ou seja Ele rompeu Esse suporte Aqui E aí ele voltou A fazer lá Um Meio que foi um Pullback Um pullback gigantesco Esse aqui é um exemplo Aí A gente já tinha Uma agressão De venda aqui Ele voltou A testar de volta Na verdade Aqui O suporte Você poderia fazer Uma Continuar a venda Aqui Porque ele já estava Uma agressão de venda Ele tinha rompido o suporte E voltou a fazer um Mini pullback Ele funciona assim Se você Sempre estiver a favor Aqui ó Pois é Vai auxiliar demais Por exemplo Aqui Vamos dar um suporte Aqui Rompeu aqui Vamos ficar de olho Aqui no gráfico Agora parece que está ficando bom Aqui vamos ver Deixa eu ver Que tem uma coisa para trás Aqui Não tem muito Mas dá para fazer Uma base Para os topos Digamos assim Se ele rompesse Aquele topo ali E terminasse acima E ele voltasse E tocar de volta Você pode fazer uma compra Porque ele tem muita Agressão de compra ainda Entendeu? Ele estava a 60% Entendeu? É isso aí Isso aí mesmo Que eu queria saber É isso aí Você consegue identificar Um pullback Com ele Você consegue identificar Se um pullback forte Ou um pullback falso Falso Não esperava esse rompe aí E aí a gente vê Meio que na prática Pode ver como é que está Aqui o poder de compra Ele já está bem grande Aqui já Está forte Sim Para fechar essa vela Mas geralmente Quando está muito forte Ele volta a testar Aqui De 30% 40% Da vela anterior Vem cá Mas nesse quadrado Embaixo aí Essas torrezinhas Você tinha dito Que ele é o estocástico No caso O estocástico Não mostra muito Em relação De força Ele mostra Posicionamento Perante um período No caso Ele está Próximo a 80% Digamos assim Do estocástico Na verdade é assim Ele faz a leitura Assim Como que eu penso Assim Quando ele sobe muito Ele não vai subir Para sempre Tanto é que o estocástico Aqui Ele já está lá em cima Você pode ver Ele está aqui em cima Aqui Já indicando Talvez uma Uma reversão E aqui também Certo Foi igual eu falei Sempre que ele subir Muito Ele vai descer também Por isso que a gente Tem que ficar atento aqui Para ver Pegar uma reversão A gente pega subindo E pega descendo Você não pode fazer Por exemplo Você fazer Tipo 3, 4 operações Numa perna de alta É difícil você estar pegando Porque ele pode reverter O que eu faço? Eu espero Que nem agora Ele está em cima lá A hora que ele começar A perder essa barrinha aqui Perder duas barrinhas E aqui começar a entrar venda Eu vou procurar um gatilho de venda E aí a hora que ele chegar Lá embaixo Lá Estiver com uma barrinha E a hora que ele começar A subir de volta Eu vou procurar um gatilho de compra Se ele estiver ganhando agressão Porque esse estocástico aqui Ele vai trabalhar junto com esse aqui Aqui está em cima E aqui também Está vendo? Ele é basicamente Uma leitura Assim Se a galera tem dificuldade De estar lendo Esse estocástico aqui Você pode estar colocando Esse aqui no gráfico Que é a mesma coisa Só que eu Para mim No caso Eu já costumei usar Esquimna Eu estou gostando desse aí Porque eu tenho Comissão de eu assimilar A dois Sim, é Você consegue Você tem uma visão Um pouco maior Ali, né? No Veio a molde Está formando um padrão P Agora De agressão de venda Olha o pullback Aqui agora Ele já fez o pullback Ele veio Ele rompeu Que ela riu Voltou a testar o pullback E a próxima Vamos ver Que teria sido Não sei o que estava falando De hoje Mais ou menos Já aconteceu Esse exemplo aí Entendeu? Ou ele voltou a fazer o pullback Tinha uma forte agressão de compra Você pode entrar no pullback Sim, a gente pode fazer a marcação Tanto por M1 Ou fazer ela em M15 Sim, o pullback na verdade é o mesmo É o mesmo No olho aqui eu já vejo No olho ele vai ver Isso Quem já está fácil Já treina pullback há muito tempo No olho ele já vê M1 Nem precisa marcar não Mas a galera que atender É bom marcar em M15 Vamos reforçar um pouco agora Da Adelinha aqui Depois a gente volta Com o assunto lá A Adelinha Ela não está formando mais Aqueles padrões bonitinhos Ela está formando esses Esses morrinhos Seguindo aí Aqui é o seguinte Temos que esperar sempre Uma esticada de vela É como se fosse um pico de vela De M1 É esse aqui Um pico de vela Essa linha tem que descer rasgando aqui Se tiver agressão de compra Para você comprar A hora que ela Descer rasgando E subir aqui A hora que ela inverter aqui Se compra Porém Se ela for Olha lá Que nem agora Isso aqui foi um pico de vela Está vendo? Só que Não tem agressão de venda E não está no tempo Mas ela tem que subir Daquela maneira ali Ela tem que subir rasgando Para cima Ou para baixo E agora Ela está 70,30 Ingressão de compra O que acontece? A gente precisa de um gatilho Agora de venda É Precisa de um fundo O indicador Custina Usam Então é mais ou menos Esse de volume Aí Já não sei o que falar Tem nada a ver Tem nada a ver Tem nada a ver É porque tem um voado Que rola aí E fala que eles usam O indicador de volume Não sei o que É esse aqui Na verdade O gatilho Dessa estratégia De linha Ela já é bom Entendeu? Aí você só vai usar O indicador aqui Como filtro Para você não entrar Entrada furada É No caso No caso O cara traça Sei lá Suporte Resistência Vê simplesmente Se tem mais chance De nessa De subir De fazer a reversão Poucas palavras Tipo já assim Com o indicador Você consegue estar Livrando muito o rosa Você se torna mais assertivo Você consegue Ver as entradas Que você ia entrar E não entra Porque não tinha Sinal bom para ela E agora Ele subiu Até lá em cima Aqui tudo subindo Agora começou a entrar Uma pressão de venda O que acontece? Ele vai tentar reverter Aqui agora A hora que começar A cair essas barrinhas Aqui e aqui ganhar Eu vou procurar Por um chapéuzinho Aqui agora Um pico de vela Para cima Vamos ver Ainda está mantendo A força de compra O Gusto não usa isso não Porque tem que ter Atenção em muita coisa Não é Ele não usa isso daí Tipo assim Na verdade Esse indicador Eu adaptei para a linha Tipo assim Foi eu que adaptei ele Eu que comecei a usar ele Só que assim Usando os gatilhos Da estratégia A estratégia Essa de linha Não é minha Essa eu achei no YouTube Tem bastante árabe O que usa ela Se você escrever lá Ali no chart Estratégia Para a Ikeopt Vai aparecer um monte De gente usando ele Aí o que eu fiz Eu só adaptei O indicador para ela O que aqueles caras usam Eu não sei Mas que eu sou assertivo Igual eles eu sou Mas a gente pega uma Ó, está vendo Um pico de vela A hora que ela começar a subir Ela não subiu Então se ela não subir Dentro do tempo Você não pega a operação Só que aí Foi um gatilho bom Porém Isso aqui que estava fraco A compra aqui Está vendo Ela pode muito bem Romper esse novo fundo Aqui e fazer um fundo Mais abaixo Aqui ó Ela pode fazer um outro fundo A porcentagem em cima Acima de 70 né Para pegar 70% 70% Se ela descer rápido Igual ela desceu aqui E inverter E subir Assim ó Você precisa esperar Ela cair Aqui nos 3, 4 segundos E ela precisa voltar A hora que ela voltar Você pega mais ou menos Aqui nessa região dela Aqui para subir Daí ela sobe Que nem ali Ela não subiu Você não faz a operação Tanto é que ela deixou Ela fez esse fundo aqui E criou esse fundo Mais abaixo Porque ela não tinha Tanta agressão aqui Estava meio que empatado Ó, que nem agora 70% Se ela fizesse um fundo novo Ia ser bom Aí na verdade Você pode estar Tipo tem duas maneiras Ou você espera Fazer os gatilhos Bem certo Ou você tenta Fazer uma leitura Né Do indicador Meio que você Antecipa as entradas Mas aí você tem que ter Um pouco mais de noção Eu vou tentar Fazer uma aqui Meio que você Antecipa Você não precisa esperar Tipo um pico de vela Você não precisa esperar Um fundo perfeito Você consegue estar pegando Adiantando umas entradas É que ali agora Está meio que indeciso Ali lá em cima Já inverteu para a venda Bom dia Assim Para fixar mais Entendimento Você poderia fazer Algumas entradas Aí Vou tentar fazer Uma aqui Surgir oportunidade Vou fazer uma pergunta De tosco aqui Por que que ali em cima A barra não ficou Representativa com os números Aonde? Lá no M1 Lá 34 No entanto A barra O preenchimento Está todo vermelho É Essa aí É uma pergunta Que eu não vou saber Ter respondido Beleza Na verdade Está faltando 10% Para fechar Para fechar O 100% Ah, tá Entendi Aqui se fala Esse 34 Para 62 Isso Fazer uma leitura visual O número Tinha que estar Invertido Digamos assim Sim, é verdade Peguei Um pullback Aqui É que assim Eu acredito Que esse número Aqui Esse número Aqui Ele também Está juntando As confluências De mais tempo Porque Para M1 Eu acho Acredito Que é só Essa porcentagem Aqui Só o 7020 Só que Para aquela lá Em cima O que a gente tem A gente tem Uma vela de M5 De compra Aqui A M5 Está um pouco Mais de compra Compra, compra Entendeu Só que aqui É por isso Que eu não gosto Muito de usar Esse de baixo Que eu falei Para vocês Eu não curto Usar esse muito Aqui Eu sou o primeiro Eu gosto De usar Só esse aqui Deixa eu te pedir Só um favor Minimiza essa outra Que você não usa E só para mim Ver se lá em cima Não está A somatória Do geral Dos gráficos 100% De D1 50% É isso mesmo Lá em cima Na verdade O número Dessa barra De M1 É esse 70 De baixo Ou 20 Ali É Isso Não é lá Exclamatório Ponderado Dos demais Beleza Valeu Só que assim Como a gente Opera para M1 Para que opera M1 Você vai usar Só a primeira opção É só a primeira Lá Eu falo sempre Aquele número De cima Entendeu Igual lá O céu 40 58 O baixo 58 No entanto O número Representante Dessa barra É embaixo Esse menorzinho 8020 Deixou uma olhada Errada aqui Então Essa estratégia Delinha Um pouco mais De paciência Nela Para você estar Operando nela E por enquanto Não fez uma oportunidade Bem bom Vamos ver se a próxima Vela vai fazer Esse indicador Ele é pago? Não Agora não é mais Mas era Na verdade Esse indicador Para você comprar Ele custa 39 euros Mas você consegue Achar ele de graça Agora Tem bastante O cara cobrando 10k E os cara cobrando Ele assim Para você aprender A usar ele Leva em torno De uma semana Duas semanas Você já consegue Identificar bem Fazer umas entradinhas Boas com ele Eu sou novo aqui Só uma pergunta Você está ensinando isso? É Eu estou dando umas dicas Como que usa ele A galera estava Em dúvida Como que usa o indicador Tentando dar umas dicas Obrigadão Essa que foi uma entrada Meio que antecipação Porque ele não fez Um padrão de antena Ele não subiu Esse tipo de entrada Aqui você É meio que só treinando Para você fazer Você tem que identificar Por exemplo Ele estava 80 Está baixando aqui Não está tentando entrar aqui Ele está meio que Formando uns topinhos aqui Então dá para você Fazer uma operação A favor sempre Só que assim Para quem está começando Eu meio que Indico a galera Pegar só nos gatilhos Os gatilhos São sempre mais acerteiros Por exemplo Por exemplo que agora Está 100% Aqui uma barrinha Eu já Eu prefiro esperar Ele começar uma reversão Aqui agora Começar a subir Essa barrinha Que ele volta De tocástico E lá em cima Entrar a agressão De compra Porque sempre Porque sempre que Ele chega Ele vai achar um suporte E uma resistência E ali com certeza Vai entrar uma agressão Ao contrário Vai entrar uma defesa Para ele reverter o preço Ou um respiro Ou uma correção A agressão Que você diz Tem que ser sempre Em 70% Certo? Isso O começar Que você diz É o que? Chegou a 30% 40% Já é um gatilho Ou não? Não, não Esse 30% 40% Ele meio que vai ficar Assim Se ele manter o gráfico 30% 40% 50% Ele vai ficar Um gráfico lateral A partir do momento Que ele passa Para 70% Ele vai romper Aquela caixa Que ele criou Para tomar rumo Esse daí Você pode reparar Que nem se ele tiver Ela é 50-50 40-40 Ele vai ficar Um gráfico lateral E por último Que passar De 60% Ele vai romper Aquela parte lateral Que ele ficou E aí nesse rompimento A hora que dá 70% Se você tiver um gatilho Você vai junto Essa esticada Da linha para cima Não é um gatilho De venda Agora? É Na verdade era Eu estava explicando O que eu acabei nem vendo Mas esse daí É uma esticada de venda E ali tinha tudo Para venda Vamos ver Porra Se der a unha Eu vou dar Vou abrir sessão Rapaziada A estratégia Ela é muito assertiva Só que assim Tem que ter paciência Para pegar o gatilho certo Eu operar Eu já pego Eu faço a leitura Eu pego Uma antecipação Entendeu? Para mim tranquilo Eu já estou acostumado Só que sim Para a galera Que está começando agora Pega só os gatilhos Conforme tu vai pegando Confiança também Nas entradas Sim É confiança Você precisa Tipo assim Precisa de um pico de vela Se a vela não subir Igual um pico de vela Rápido Ou descer rápido Você não faz a operação Eu não sei se alguém Já perguntou Mas qual é o percentual De assertividade Desse indicador? Aí eu acho que varia Um pouco da estratégia Para a estratégia Essa que você está ensinando A gente bem calibrado Essa aqui Essa aqui Se você pegar bem O macete dela Usar sempre nos gatilhos Eu arrisco falar Que ela passa De 85% De acerto Estou de bola Porque Assim O gatilho dela É assertivo E aí você usando O indicador Ela fica mais assertivo Você pode ver agora O padrão que ela fez Está uma questão Muito forte de venda Ela subiu Deixou um topinho lá Olha o tanto que ela caiu Está vendo? Vai ser tão fácil Sempre tem que operar A favor Do indicador O indicador Não vai falar Ah, compra e venda Não, ele vai te indicar Que ali há uma possibilidade E lembrando Que aqui O mais importante É aqui Esse tempo aqui Por quê? Porque se você compra Fora desse tempo Digamos lá Ele vai fazer um topinho Aqui agora E você comprou aqui Só que assim Ele tem muito tempo Para ele voltar A fazer um mais acima Ou um mais acima Entendeu? Por isso que Se você comprar aqui Nos três, quatro segundos Ele vai formar um aqui Ele não vai ter força Para voltar a fazer mais um aqui Em pouco tempo Deixa eu te perguntar Uma agressão aqui Você já tem algum horário? Não 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 sendo a tarde A gente pode ter cinco horas da tarde Até as nove da noite Que o gráfico fica Parado Não tem horário Por quê? Porque aqui Sempre vai haver uma agressão de venda Ou uma agressão de compra Toda vida vai estar uma agressão Com o mercado Ele se movimenta assim Então você pode estar operando Tranquilo Só que assim No caso Eu gosto assim Eu gosto de ver em linha E uso outro monitor Como o candle também Para mim Eu gosto de estar olhando Os dois gráficos Eu não sei fazer uma leitura Só em linha Eu gosto de ver ali Se ele está próximo De uma resistência Do suporte Eu preciso fazer uma leitura De candle também Existe para a galera Que tiver um segundo monitor E pode estar fazendo também Aqui já não ficaria muito bom Uma venda Porque ele já subiu uma barrinha aqui Já entrou uma compra ali Fica meio que Perigoso agora Porque ele já estava Uma queda constante Ou seja Ele caiu muito Ele vai ter que subir Ele vai ter que corrigir Agora eu vou esperar um pouco Para ver Esperar um pouco da correção Vem aqui Está vendo que ele já rompeu Por quê? Porque ele está começando Eu acho que um respiro No mercado ali Subiu mais uma barrinha aqui E já entrou mais 10% lá É esse tipo de coisa Tem que ficar atento Você tem que pegar na queda E pegar na subida Você não pode insistir Só na queda Ou só na subida Porque você pode Às vezes entrar Num ponto bom Só que era um ponto de reversão Por exemplo Para ter um suporte Numa resistência Ele tende a reverter Nem que seja por 2, 3 minutos ali Ou se é muito forte Ele rompe Ou ele reverte um pouco Dá um respiro Fazer um Uma correção ali Agora começou a subir compra Aqui e aqui A gente vai esperar A compra dominar Agora Se a compra dominar A gente vai esperar Um Vai esperar Um mantendo invertido Assim E quanto mais Assim Quanto mais ela fizer Mais reta Ela fizer assim Melhor Assim Que nem às vezes Ela cai aqui Daí fica brincando Aqui assim Depois sobe aqui Esse aqui já não é tão interessante O bom dela é assim Quando ela cai aqui E já sobe essa retinha Que deixa meio que a ponta De uma agulha Aí pega bem aqui Nessa subidinha aqui A hora que ela desceu Inverteu Começou a subir Pega aqui Para cima Se eu ver a agressão De compra aqui 70% Então o que o Gustavo Ramos Falou é verdade Anteninha Sim O gatilho dele é verdade Só que assim Aquela estratégia Não é estratégia chinesa Entendeu Se você Abriu o YouTube Eu vou abrir meu YouTube Aqui Vou te mostrar Como essa estratégia Já teve um ano atrás Já tinha muito tempo É mesmo Vendo agora Ficou mais claro Porque ele usou de marketing Para poder vender Lean chart Estratégia Aqui é o óptico Um ano atrás Aqui o cara está ensinando A usar essa estratégia Com o CCI Aqui é outro Aqui Um ano atrás O cara está usando a estratégia Todos esses vídeos Eu já rodei tudo Para me buscar informações É porque não está adaptando Tomou hoje Está vendo Essa estratégia Não tem nada de chinês Não tem nada de nada Essa estratégia É mais antiga Que andar para frente Só que se o gatilho dela Ela é funcional O gatilho Por que é funcional? Porque nada mais é Que um Você pega o pico de vela E pega para Que nem aqui No Kindle Para quem opera A retração de M1 Sabe Você espera a vela Buscar um ponto bom Que nem aqui Ela vai buscar Um ponto legal E você pega Para a retração dela Para a mesma vela É basicamente Isso daí Só que em linha Você consegue ter uma visão Que é o gatilho dela O gatilho mais importante Que é as antenas Qual o tempo ideal Que você acha Melhor para entrar? Nada em linha Nos 3, 4 segundos Aqui o peruquendo Esse indicador seria bom Para a retração de M5 também Não Para a retração ele não é bom Porque esse indicador É um pouco mais de agressão Ele indica para aquele lado Que tende a ir uma vela Ele não indica a hora Que ele vai começar A reverter a vela Então Mas assim Quando chegar Numa zona de M5 Também é Isso Isso É que assim Eu nunca usei ele para M5 Bem sincero O que eu uso ele para M5 Eu uso para ver sinais de M5 Daquelas salas lá Que vêm sinais Lá Agora Às 8h40 Ia ser um put lá Você vai ver lá Se tem força aqui de venda Se aqui tem força de venda Se aqui tem força de venda Se tudo estiver indicando venda E o sinal lá Da sala Falar que era uma venda Você pode fazer a venda Entendeu Esse indicador Ele é muito bom Para você estar filtrando Os sinais Melhor até a sala de sinais Né mano Muito bom isso Porque assim As salas de sinal São assertivas Com Gale 2 Com Gale 2 Qualquer sala de sinal Assertiva Só que se você fazendo Uma leitura com indicador Você evita o Gale Porque as vezes Ah é um put Mas está tudo para compra Você não vai entrar na operação Não tem lógica Pessoal Eu tenho um arquivo aqui Que já fica os dois indicadores juntos Numa tela só De volume Mano Vai me salvar Aí é bom porque Para você ter uma ideia Nem eu tentei fazer Porque ele fica um em cima do outro Aí eu uso ele só assim Desse jeito aqui mesmo Sim Aí eu vou mandar no grupo A hora que o Fábio liberar Vou mandar o arquivo lá Vai salvar minha vida Pessoal Manda esse indicador também Que eu não tenho ele não Esse que vocês estão usando aí Se vocês tiverem Indica Já vamos falando aí Porque assim O mais básico do indicador Eu já estou falando Que é esse aqui Não tem mais segredo que isso O segredo é o seguinte Ele vai indicar Para você Uma oportunidade E qual que é o teu gatilho O teu gatilho É a tua estratégia Se você for operar de linha O teu gatilho São as antenas Se você for operar O suporte a resistência O teu gatilho São o suporte a resistência São o martelo São uma vela de força Entendeu É isso aí que eu estou falando Você vai operar Estratégia de cor Qual que é o teu gatilho O teu gatilho É quando finalizar a vela E acabar a estratégia E falar que a próxima vela É uma venda Ou uma compra Ou seja Então a pessoa Desculpa Licença Então a pessoa Por exemplo Pode colocar No MT4 dele Qualquer que seja O gráfico que ele usa O template que ele usa Pode jogar O indicador de volume Do lado Porque depende Da estratégia dele Se você já tem Um indicador Que você confia Um setinha Se você gosta Do indicador Ele é bom Para você Você pode estar usando Os dois lados O teu indicador setinha Mandou Falou que é uma compra Você vai olhar Para ver Se pode ser uma compra Porque o que acontece Com o indicador setinha Quando o gráfico Ele pega uma notícia Uma tendência Ele vai caindo O indicador compra O negócio cai O setinha compra Compra E o gráfico cai Cai Você não tem uma leitura Eu já testei muito O indicador setinha Ele funciona mais Em gráfico lateral Quando está em tendência Não funciona Você tendo o leitor Ali A leitura Você consegue filtrar Essas entradas Eu percebi Que quanto menos Volume de venda O indicador funciona melhor Volume de compra E venda Volume de mercado Que nem eu estava usando Aquele Uns indicador de setinha Para M5 Ele até era bom Só que assim Quando estava em tendência Forte Não tinha nada Que segurasse Ele ia caindo Uma atrás da outra E aí Já com o indicador De volume Que você pode estar Filtrando ele Verdade Esses indicadores Que eles no segundo tempo A galera A galera que sabe operar A gente tem noção Tem uma estratégia Que usa E já é assertivo Com o indicador Você vai melhorar O indicador não é milagroso Não vai te deixar rico Ele vai te filtrar Os lóis E te dar assertividade Se você Seguir certo Se você tiver Uma estratégia vencedora Você vai conseguir Fechar seu histórico Verdinho Você vai conseguir Fazer dinheiro ali Tranquilo E está evitando o loss Loss vai ter Vai Não tem como você Só que sim Vai ter bem mais Assertividade do que loss Vamos ver Vamos ver se a gente Pega agora Uma Uma oportunidade De compra Agora Porque ele já está Bom Tive um fundo bom Agora Ele está deixando Aqueles fundinhos ali Mas é muito fraquinho Não quero fazer agora Aquele indicador O indicador lá de baixo Não precisa não Encher Não Aquele ali Foi igual eu falei Aquele ali Eu uso mais Para mim identificar Um ponto de reversão Saquei Vou dar uma dica aí Bem Nesses poucos minutos Que eu estou com vocês aqui Lá embaixo O Estocasco lá Quando ele está vindo Da barrinha vermelha Lá embaixo Subindo E aparece A agressão de compra ali Não erra não 5 a 0 aqui já E quando ele está descendo Isso E a agressão Está sendo vendedora Não lenca não Despenca mesmo Mais uma É que assim Quando ele sobe Quando ele sobe Lá em cima E a hora que ele começa a cair Ou seja O estocasco Ele subiu lá em cima Cruzou a linha E vai começar a cair E aí ele vai começar a cair Vai entrar a pressão de venda E você só vai seguindo Só que assim Você tem que seguir Com o gatilho de entrada Da estratégia de linha Eu já falei A antena O gatilho da estratégia É tua lá Você tem que saber Qual é o teu gatilho Que você faz a oportunidade Você não pode se basear Só pelo indicador O indicador Ele indica A agressão do mercado Ele não indica o momento Que você compra ou venda E os caras falam aqui Piscou aqui o sinal É compra Não, cara Não tem nada a ver A tua compra E a tua venda Vai ser no teu gatilho Da tua estratégia Aí o que faz? Você precisa ter definido Uma estratégia Qual que você vai usar Qual que você gosta E qual que você vai treinar Para você ficar bom Eu não sei operar o de linha Vou tentar operar o de cor O de cor é mais fácil Se a estratégia Falar que vai ser um put E tiver força de venda Você pode estar fazendo put Tranquilo? Se não tiver agressão Ou tiver impacto Você não faz É muito que simples Aí basta Meio que O operacional bom E a galera está treinando Por exemplo Que agora Ele está 100% Deixa eu dar uma olhada Deixa eu pôr um estocástico Para dar uma olhada Esqueci que está em linha Não dá para ir Ele está subindo Ele ainda não tem Ele não está indicando uma queda Porque a linha azul Ele está muito acima A hora que a linha começar Cruzar com a linha vermelha Ele vai começar a perder As barrinhas aqui No indicador de volume Que ele vai começar uma queda Só que assim Eu não gosto muito De fazer leitura Pelo gráfico da IKEA Eu não gosto de ver Aquelas asinhas Eu prefiro ver as barrinhas Que eu consigo entender melhor Que nem aqui Esse potássico Vai ser o pullback Ficou meio ruim Mas assim Ele rompeu Exatamente Porque aí você vê Sei lá Ele rompeu Tem uma questão de compra Voltou a fazer uma velhinha Tênis Era um pullback de alta Vamos ver Exato Exato Só que aqui agora Ele já começou a entrar aqui Já Mas mais ou menos É assim que funciona É dessa maneira É que agora Seu gráfico pode ver Ele tá fazendo umas velonas Bem nada a ver agora Esse gráfico Esse horário é bem ruim E a partir das nove Ele já vai ficar pior Ele vai abrir a bolsa Nova York Ele vai fazer aquelas velonas Lá e tal Mas vamos ver Se é da unha Se é da unha Tem um horário melhor Com assertividade melhor É que assim, cara Depende muito do horário Que você vai fazer É questão de notícia Que nem assim Nove horas, cara O mercado fica louco Porque vai abrir o dólar E aí vai começar a fazer Aquelas velonas grandes Vai romper, desromper Entendeu? Toda hora aquelas velonas Bem Tipo, fica difícil Você tá operando, cara É bom quando seu gráfico Tá mais tranquilo Que nem à noite Tipo assim Duas, três horas da manhã Aqui, ó Ela tinha dado um Se tivesse pego na linha Só que eu peguei E meio que atrasado, né? Ah, não Ela tinha dado voz aqui O gatilho era aqui em cima Mas basicamente É assim que funciona Eu não gosto de operar Para esse ecno Eu opero outras coisas Aqui, ó Vou botar a cadeirinha Vamos lá O mais fácil Assertivo Que temos É o de linha Que é o auge Do momento Ele tá meio que fazendo um padrão de venda Ele pode parar um minuto para ele cair Só que sim A gente não tem muita opção Para vender ele, né? A compra tá ganhando E aí ele te ajuda Basicamente assim Ele te ajuda Tá filtrando, né? Se o cara tivesse vendido Lá em cima agora Provavelmente ele já tava Meio que gelando Já, né? Putz A gente tava com medo agora O cara vendeu Fez uma antena aqui Vendia O negócio tá subindo E aí Como é que faz? É pra isso que serve o indicador Ó, o cara tinha levado um noise aqui Só que aqui foi um baita sinal Aqui Foi uma baita antena Foi um sinal bom pra Pra queda Só que o negócio subiu Por quê? Subiu porque tinha agressão de compra ali O gatilho, no caso Seria aquele Aquele fundo ali, né? Isso, aquele fundo ali Só que ele não tá É É que ele não fez Assim, ele tem que fazer Aquele fundo Ele não fez no time, né? Isso, que nem agora Ele tá fazendo Querendo fazer o outro Só que ele não tem no tempo, né? Agora Ó, o que vai acontecer? Agora nasceu a próxima vela DM1 Tem uma agressão de compra Ou seja A gente precisa de um pico Dessa vela DM1 Pra baixo Mas ela tem que Voltar a testar Mais ou menos aqui, ó Cadê? Essa região aqui, ó Ela não vai ter força Pra fazer um pico de vela Pra baixo ali Porque tava meio que forte A agressão de compra Mas se por um acaso Ela voltasse Caísse Ó, vamos ver aqui agora Quer dizer Foi meio que uma antecipação Aí não teve um gatilho Tão bom Mas sim Com o tempo Você pode estar Aperfeiçoando, né, cara? Você não precisa esperar Eu não fico esperando o gatilho Eu meio que vejo na Tipo, meio que Mais que na leitura ali E eu vou embora Mesmo assim Ela é assertiva ainda Só que esse daí Ele dá mais infarto Ela fica brigando Você já sofre mais, né, cara? Só que ele é assertivo também Só que assim O gatilho em si Da estratégia Ele é bem mais assertivo Que você fazer uma leitura Assim Porque as oportunidades Não surgem da hora, né? Tipo, às vezes ele faz Às vezes Os gatilhos rápidos Às vezes demoram Aí você já meio que Mas com o tempo Treinando Você vai aprendendo Vou ter que sair aqui agora? Obrigadão aí, viu? Não, beleza Eu acho que assim O A parte mais importante ali Eu já expliquei Que é um pouco O horário da entrada, né? Ou pega pro final da vela Pra começar a nova vela E Um pouco mais do gatilho, cara Não tem muito Que Ele é bem simples E fácil de usar Não, só de bola Só de bola, né? Vamos trocar mais ideia Lá no grupo lá Não, beleza Se alguém tiver dúvida E se alguém tiver dúvida Pode falar Deixa eu ver se alguém Escrever alguma coisa O grupo de vocês É só no Telegram? Tem WhatsApp? Usar um indicador Pra M5 Pra M5 Mas se você tiver Um indicador De De Setinha pra M5 Que indique uma entrada Pra você Se tiver um gatilho Já de M5 Mas sempre assim E eu recomendo Usar ele Pra abertura da vela De M5 Igual os sinais, né? Os sinais lá A vela das 9 horas Vai ser um put Então Você vê lá Se tem alguma chance De ser put Eu não gosto De estar operando A retração De M5 O grupo O grupo é no Telegram Ou só Ou no WhatsApp O grupo é no Telegram O Adiel Perguntou se alguém Que faz operações Aqui a live É uma live de estudo Não era pra operar, tá? Mas vamos ver Se perguntou Se fosse pra operar Vamos ver Quanto que tava O placar Já brincando aqui 1, 2, 3, 4 Então estaria 4 4 a 1 E um empate Tá bom É, na verdade Aquele loss ali Eu peguei entrando Naquele pullback, né? Coisa tipo assim É só pra detésimo Porque não teria pego Se não Eu estaria 4 a 0 E um empate É questão de entrar Em 3 segundos É, ó O tempo é assim O padrão Ele tem que descer A antena E voltar A hora que ele começar A voltar Se tiver dentro Dos 3 A 5 segundos Você pega Se ele não voltar Ou não fizer esse padrão Você não entra Você tem que pegar Bem certinho No final Se você pegar antes Ele pode voltar E fazer o novo fundo abaixo Aí É que assim Por que eu falo Que tem que pegar Naquele tempo ali Vamos dar um exemplo aqui Deixa eu travar aqui Vamos lá Trabalhar com divisão de taxa Cara Eu tive um aluno Que eu ensinei Que ele fazia assim Se ele perdia lá embaixo Ele já metia tudo pra cima E ele fez uma grana Boa na Cotex Assim Só que se ele falou Pra mim Ó cara Eu só consegui Porque eu fazia Divisão de taxa Porque a Cotex É pra 1 minuto Vamos dar um exemplo aqui Digamos que o gráfico Veio Ele fez esse padrão aqui E aí Você comprou Você comprou aqui Só que comprou Fora do tempo Não Você comprou bem certinho No tempo Comprou um padrão exato Ele não vai ter força De seu próximo fundo aqui Voltar e romper Esse fundo aqui Não vai ter força Por quê? Porque você já entrou A favor da agressão Você já entrou A favor da agressão Que estava no indicador Ou seja Você comprou no fundo Com agressão de compra Você comprou Ele não vai ter força Pra voltar a fazer Um novo fundo aqui Dentro de 30 segundos Pega o controle Tá entendendo? Por isso que a importância De pegar no tempo Pra gente brincar Agora é Sabe o que a gente tem que fazer? Deixa eu ver um outro exemplo aqui Por exemplo Deixa eu ver se eu acho Algum fundo que foi rompido Aqui ó Vamos pra esse exemplo Não Esse aqui já Já não teria dado Qual é o melhor horário Pra essa estratégia de linha Madrugada? Não tem horário pra ela Não tem horário pra ela Quando tá operando ela E qualquer horário Que não seja Depois das Das 4 da tarde Até as 9 da noite E que o gráfico Fica parado Não tem volume E funciona no OTC É isso? Funciona no OTC Só esse indicador aqui No OTC funciona O de baixo não Mas eu Igual falei O de baixo Ele não usa No OTC é o seguinte No OTC tem uma estratégia Específica pra usar no OTC Mas calma lá Que a gente já vai chegar Nesse assunto Usa só esse primeiro aqui Só esse aqui Só pra M1 Só seguindo o fluxo Porque o OTC é bom Por quê? OTC quando pega fluxo Vai embora Ele faz 5, 7 velas seguidas E você fazer uma leitura E você vai junto Com essas velas aí Mas como que você usa Esse indicador E no OTC? O OTC Você tem que baixar Eu vou abrir aqui Depois vocês fazem igual Você vem aqui no YouTube Aqui ó Escreve lá OTC O que é OptionMT4Bot E aí vai vir nesse vídeo Desse JP Trader Aqui ó Vem nesse vídeo aqui Assista esse vídeo aí E aqui na descrição No vídeo dele Tinha que ser um JP da vida Também E aqui na descrição dele Já tem os arquivos Para download aqui É aquele MT2 também Aqui É o OTC no MetaTrader Aí não sei dizer Que eu não uso isso daí Aí você baixa aqui O Bbot aqui E o template E aí você pode estar Fazendo igual ele No vídeo Para abrir o OTC No MT4 Entendi Tem gente que consegue mais resultado No OTC O OTC A estratégia é a mesma É a mesma Show Deixa eu fazer uma pergunta É que eu cheguei agora Pouco Mas eu acho que eu já peguei A visão É Você pega a indicação Aí dos indicadores Né No caso A direção do volume Que ele está dando ali A maioria está Vendedora Né A céu E a setinha E confluencia Com a estratégia Que indica a venda Também Né Isso É que assim Você tem que ter Uma estratégia assertiva A estratégia de linha Sem o indicador Só com os gatilhos Ela é assertiva E aí Ela fica melhor ainda Porque você está usando o indicador No caso de cima O volume é cada um Tem um timer ali Né 1, 15 Eu acho que é isso É No caso Para mim Você só vai usar o primeiro Sim Então no caso Agora ele está indicando Uma compra Mais compra do que venda Não Está indicando venda Venda forte Muito forte Mas Tipo assim Ali está Mais 51% Não Oi Ah não Não Aquela leitura É o modo geral Esse número Que você esquece Você só vai fazer a leitura Aqui Esse 100 aqui E esse 0 aqui Ah sim Aquele de cima Ele meio que vai Ele vai estar fora Do Ah então O volume vendedor Está brutal Ah 80 a 10 Entendi Beleza Só que nem Agora Ele está fazendo um topo Só que não está no tempo O que acontece Ele pode fazer um topo mais acima Sim Aí ou seja A gente precisa pegar um topo Para vender Bem no tempo certo Vamos ver Aqui vamos ver Se ele vai continuar A queda Até que ficou um mini topinho legal ali Com uma agressão boa de ver Ele tem que estar razoável Não está ruim Só que assim Como não era um gatilho forte Aí ele volta Fica testando Para ver se faz um novo topo Alguma coisa assim E aí quando é um topo muito grande Uma puxada de vela Ele não tem força Ele já cai direto Ou ele cai a teu favor Ou Entendeu E aí quando é uma entrada simples Ele volta até Para ver se ele faz um topinho novo Ou não Cara ele acertiu Eu só queria ver ele errando Só uma Só queria ir dando um loja Só Tem como errar uma vez aí Desde a hora que eu entrei O homem está só o rim O rim Eu estou achando Que essa estratégia É do Gustavo Ramos Ele opera assim Parece Estou achando Que tu é o chinês Que vende sessão aí Cara Sabia que era um brasileiro Cara E já me chamaram É Me chamaram de chinês E o mundo já Eu tenho certeza Que eu já comprei Sessão contigo Em 4 mil dólares Assim ó Eu tenho muita certividade Muita gente me procura Para vender sala Copa Eu falei não cara Eu gosto de trabalhar Com o meu dinheiro Meu dinheiro tranquilo É que assim Muita gente Não falando mal da galera Mas tem muita gente Que confia muito na gente Pô A galera vai pegar o dinheiro Do talão de luz Da água Vai fazer loucura Eu não culpo Me sentir mal Por exemplo O cara tinha só 100 reais O cara vai pôr lá Uma dessas Peguei um lois O cara torrou o dinheiro Porque ele não teve paciência Deu pouco Ele colocou tudo o dinheiro E aí o cara vai ficar quebrado Ele vai me culpar Entendeu? Eu não quero levar Um peso de culpa Quando as minhas costas Aí por isso que eu gosto De operar Só com o meu dinheiro Assertivo eu sou Eu sou bastante assertivo Esse indicador aí Você está vendendo ele? Eu peguei o ponte andando É na verdade É assim ó Esse indicador aí Eu usava ele Eu já uso ele há meses né Eu abri um grupo Da Olympia Academy E aí o que acontece O grupo que eu abri Ele era sala de M5 Para sinais de M5 Eu tenho catalogador Eu gerava sinal E eu operava ao vivo Com a galera Todo dia a partir da meia-noite A gente operava né Pelo Discord e tal Só que nunca ninguém Eu falei para ninguém No indicador Entendeu? Só que assim Todo dia Eu colocava o meu resultado Ela colocava o meu histórico Inteirinho verde E aí a galera falou Viu mas se não opera só de noite Eu falei não Vem dia eu opero Os meu particular né E aí a galera ficou curiosa Para saber né E me pediu para mim gravar né E aí gravei um vídeo No YouTube lá E bombou de gente Meu WhatsApp Meu Instagram Entendeu? Daí Pediram para mim gravar Como que eu usava Daí gravei lá Um monte de gente Quis comprar de mim E assim A ideia No começo da Olimpia Eu ia Passar de graça Só que assim Começou a vir muita gente Muita gente me procurar Eu não estava conseguindo Atender tanta gente Ajudar Porque custa tempo Entendeu? Se eu ajudasse A galera Eu ia perder meu tempo Ou seja Entre aspas Sem deixar de fazer minhas coisas E aí eu falei Quem quiser Eu vou pôr um filtro Quem quiser Está o valor aí E aí mesmo assim A galera foi vindo Só que daí Teve uns caras aí Que começaram a fazer Dinheiro alto Os caras começaram a fazer 11 mil 10 mil E começaram a ficar ganancioso Começaram a revender Entendeu? Eu sei quem foi que vazou Eu sei Só que assim Beleza O cara comprou Eu não estava vendendo indicador Estava vendendo um pouco Do meu conhecimento Igual estou fazendo aqui agora Tipo assim É um negócio fácil Assertivo Se souber Ser usado E aí os caras começaram a vender Começaram a fazer Eu fui lá Paguei o grupo da Olympiacada Me removi Tinha 80 pessoas Removi O grupo aberto Removi o grupo fechado Entendeu? Acabei, cara Não quero mais Estresse na minha cabeça Que eu acho assim O sol tem que brilhar Para todo mundo, cara Mas não dessa maneira Os caras que vender Por 10 mil reais 20 mil reais Entendeu? Tipo Quer ganhar dinheiro nas costas Eu no momento algum Quis vender indicador Para eu ganhar dinheiro Eu não preciso vender indicador Para eu ganhar dinheiro Foi só um filtro Para mim poder estar Meio que ajudando as pessoas Porque, cara Fora de brincadeira Meu WhatsApp Meu Instagram É cheio de mensagem A galera pedindo por favor Me ajuda Eu estou com necessidade Entendeu? Não tem como estar ajudando todo mundo É, filho É foda Porque realmente A IKEA é foda, mano Eu estou com 15 mil perdidos aqui, mano Mas é Tirar dinheiro da Ekiop Não é fácil, cara Não, cara Tu está certo mesmo Tem gente pessoal Todo dia chamando aí Me ajuda Me ajuda Mas, cara Tu vai tirar o... Eu falei lá no meu vídeo O primeiro vídeo O primeiro vídeo que eu gravei Eu falei, ó Ó, galera Eu não estou vendendo o indicador, cara Não estou vendendo o indicador Eu estou vendendo um pouco O meu conhecimento Aqui, meu tempo Porque, assim, ó Para você ensinar uma pessoa Às vezes ela vai aprender em um dia Vai aprender em um mês Vai aprender em dois meses Eu vou ter que estar ali ensinando, cara Vai custar meu tempo Estar ensinando uma pessoa Não é fácil ensinar alguém Eu falei, o indicador Vai ver que vai De brinde, né Deixa eu te falar Qual a porcentagem ideal Do volume Para o cara pegar Uma compra Uma venda 70% 70, né 70% O maior Mais assertivo Fica, né Isso 70% E no máximo Até chegar a 90% Você consegue fazer Pelo menos duas entradas Aí Tranquilo E aí Depois você espera reverter O mercado E entra O contra, né Mano O rapaz Que pegou o template Que fica eles dois juntos Dois indicadores Ele ainda está na live aqui Eu não sei Mas até eu vou pegar Esse template aí Porque eu preciso também É Eu vou precisar Disso daí, mano Porque eu tentei fazer aqui Para ficar pretinho Desse jeito Ficou vivo, velho Agora está fazendo Um fundo bom Só que não tem Muita agressão de compra Ali, ó Ele quando faz esses fundos Eu já fico animado, já Eu tenho que descer Meio que rasgando, né Ele tem que descer Eu subir bem rápido Para ficar melhor Ficou mais assertivo A entrada Mas quem vende Sindicador aí Pode vender Oi? Quem que vende Sindicador aí Quem está vendendo Cara, tem muita gente Vendendo sindicador No No Face Tem muita gente Vendendo, cara No Instagram Tem gente vendendo Pô, 10 mil, porra Tão maluco Ontem eu vi um cara Vendendo lá no Facebook Até comentei lá O cara que estava No meu grupo da Olimpia Vendendo o indicador Como é que faz Para entrar no grupo? Dentro do Telegram Você tem que ver Com o Rapaz Eu não tenho Olimpia do Telegram Por enquanto não tem Mais nenhuma oportunidade Ainda Está meio que estranhão Esperar Você só opera E o SD? Eu só opero E o SD Tipo assim Eu já me sinto mais Familiarizado com ele Eu opero só ele Ele meio que respeita Ele meio que respeita O gráfico Ele não rompe Minhas entradas Entendeu? Ele é bem tranquilo É mais ou menos O mercado que não é volátil Entendeu? É um mercado de volume Para quem vai operar Tem que esperar o momento certo Para quem vai operar Uma estratégia Tem que ter uma estratégia boa E está adaptando ele Para a tua estratégia Não que acontece Estou te perguntando Por que irmão? Eu sou Estou com 15 mil perdido Na RQ Estou quase chorando Foi uma verdade Eu sou policial Aqui no Rio Entendeu? A gente não tem nem tempo Para operar Entendi Entendeu? Aí eu botaria Para operar Eu não vou operar Manual Mas duas entradinhas Só E meter o pé no mercado Entendeu? Nem que seja Pelo celular Ó Eu vou passar uma estratégia Agora do TC Para estar usando Com o indicador A estratégia é o seguinte É aquela mesma Que se digitar lá no YouTube Estratégia chinesa É a mesma Porém com um indicador O que a gente vai usar? Vai usar uma média móvel de 5 Ema Calou, estão me ouvindo aí? Estou Sim Aqui está caindo Aqui Achei que tinha que ir na internet Uma média móvel de 5 E uma de 50 Ema também Bom dia, bom dia rapaziada Bom dia Bom dia Essa estratégia Sim Alô, está ouvindo? Está ouvindo? Sim Essa estratégia Que eles explicam lá Sempre que houver Um acusamento de média Porque ele vai iniciar Uma agressão Eu também uso Eu gosto de usar A média móvel Para estar me ajudando Quando eu opero no quinto Aqui, por exemplo Sempre que cruzar A média Para baixo E ela voltar Bater na média Aqui com agressão de venda Você vende Se manter A agressão de venda Aqui Você vende Na inspiração Dessa vela Mesmo Outro put Se manter Você faz mais um put Faz 3 A cada cruzamento De vela Você faz 3 Se houver agressão Aqui Agressão forte Eu não consegui entender Quais são as médias As médias Uma de 5 E uma de 50 Deixa eu te falar Eu tenho um script Que é essa estratégia Ele dá uma setinha No cruzamento Eu vou mandar lá No grupo Beleza? Que nem assim O que os caras fazem Aquele Jeff Oliveira Ele salva Conta sim Ele usa essa estratégia Agora está Com o chinês Mas ele usava Esse daí Ele rompeu a estratégia Aqui A hora que ela voltou Ele já metia A primeira mão aqui Metia o soros aqui E metia o outro aqui Só que o cara Já fez quase 500 reais Começou com 100 reais Ele sempre pega assim Só que Qual que é o outro gatilho Que ele usa? Ele não tem indicador Ele vê aqui O gráfico de M5 Ele esperava Uma vela de força Romper As médias também Ou uma vela de M15 Porque assim A partir do momento Que uma média De Uma vela De M15 rompe Ele tem Ele tende a ter O mais próximo De 15 velas Seguido pra baixo Ele vai romper Só que se torna Uma operação Bem complexa Por isso que a gente Usa o indicador Para estar O indicador Ele vai romper Vamos ver O que acontece Como você usava Ele em M5 Com o catalogador Oi? Como que você usava Ele em M5 Você falou que usava Na sala de operação Sua Ah, então Você pega o sinal Digamos lá Que o sinal Lá das 9 e 5 Era um cal Ou agora O sinal Agora ia ser um cal Aí você vai olhar aqui Quem que tá ganhando Em M5 Quem que tá ganhando Em5 Quem que tá ganhando Em5 A compradora Se fosse compradora Não E aqui quem tá ganhando Quem que tá ganhando aqui Quem que tá ganhando aqui A vendedora É put 60% Pois é E aí você tem o final de compra Você não vai comprar Porque não tem o ponto pra você entrar Entendeu? O MHI tá gerando aqui O MHI vai gerar que vai falar que é o put Agora Só que tem uma agressão de compra Tem uma galera que vai operar só no MHI Entrou com put aqui agora As médias são EMA? Ou é SMA? É SMA Deixa eu te perguntar uma outra parada Você opera hoje O seu maior foco É na linha, certo? Na linha, na linha Por que que é na linha? Porque ela é uma estratégia mais simples Tem trazido o melhor desempenho pra mim E um pouco mais de assertividade Pra gente ver A gente olha M1 lá Pra 60, 30 A gente olha também Acima dele Pra 50 e 47 Não, acima não É só o... Porque tem vezes Tipo M1 tá estourando Uma coisa Mas o resto do gráfico Ao contrário Mas como operação Pra M1 Analisa só em 1 Boa pergunta Boa pergunta Se eu ver Tipo assim Depende da estratégia que você vai usar Depende do gatilho que você vai usar Se for uma estratégia um pouco mais longa Que nem você vai operar Pra M5 Já não é bom Sempre operar a favor Mas pra M1 Eu acredito que ele funciona bem Que nem aqui O MHI aqui nesse quadrante Que falou que essa vela é ser put Mas tinha ingressão de compra A galera que entrou put aqui Já levou um nós aqui A importância do indicador É salvar Esse tipo de entrada aqui Tá aqui o cruzamento da média Eu não consigo entender bem Sempre que uma média De 5 Eu uso amarela Cruzar a média de 50 Roxa Tiver agressão de venda Acima de 60% 70 Voltar a tocar na média É venda Se manter 70% De agressão aqui Ao mesmo tempo que tá fechando Essa mesma vela aqui Você vai fazer outra venda aqui Uma inspiração de vela Pra essa próxima vela ser venda Se continuar mantendo 80% Você vai fazer outra venda aqui Não gosta de mexer em gráfico parado É o que tem agora No momento Mas é assim que funciona Tem o microfone aberto aí? Tá aí, mano Tá aí É o GRH Aí, boa Alguém mais tem dúvida? Se alguém tiver dúvida Pode falar Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa É que eu cheguei agora Queria entender sobre esse indicador Mas já explicou, né? Não, que na verdade Tá sendo gravado, né? E aí eles podem estar assistindo Depois ele inteiro Ah, vai disponibilizando hoje Isso, ele vai mandar Lão telegram A gravação, né? É, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Meu amigo Qual que é o melhor time Dessa estratégia de OTC Que você acabou de explicar? Qual que é o melhor time? M5, M1? M1 M1, M1 Sempre vai M1 É, tá bom Show Pra OTC Vamos retomar a outra estratégia pra OTC Eu já tinha falado no começo Mas é que eu uso mais OTC aqui Agora tá 80-0 Isso, tá certo? Tá, né? E os indicadores estão todos apontando com o fote Tá sem som aí? Não, não, não Tá com som Só vendo essa vela aí É que eu falei Tipo, deu 9 horas, cara Abre a bolsa em Nova York Lá o gráfico fica tospo, cara Tem que esperar Tipo, agora Lá por umas 11 horas Meio dia Fica melhor um pouco E aí começa a fazer essas velonas aí Sem sentido aí Tá vendo? Tipo, umas velonas Deu normal Deu sempre 9 horas A hora que abre a bolsa em Nova York É assim mesmo Por isso que eu sempre opero Tipo assim Das 7 às 9 no máximo A hora que dá 9 horas Eu já tô fora já O que eu ia falar? Ah, tá Da estratégia do Do Estratégia do OTC Que não é a D linha Então tu Tu Opera em certo horário Então Não, eu opero no horário sempre Eu opero só o EOSD Das 7 às 9 Não passa disso daí Não opero à noite Não opero de tarde Só Eu mesmo horário, né Que eu acordo cedo Eu já opero sempre Tipo assim É como se fosse um loop infinito Da minha vida Eu gosto de trabalhar Na fábrica de produção Tem horário pra me sentar no computador Horário pra me operar E boa Entendi Assim É bom, né Ficar muito tempo Não Eu chego fácil De meus 3 a 0 E cai fora É igual eu falo assim É isso que eu ia te perguntar Tu faz 3 a 0 E mete o pé Isso Eu faço só Eu levo 3 Minha meta é isso daí Já faz logo soro Meu sonho Ah, lembrando assim O gerenciamento Cara, não opere mão fixa Que não funciona Porque pra um loss Você precisa ter dois E um aim pra recuperar Sempre soros Ah, eu tenho medo Fazer soro no level 3 Então faz um soro no level 2 Faz um e dois Reseta a mão Volta pro um e dois Reseta a mão Ou três Eu até mesmo faço três Só que eu aceito levar um loss Digamos assim Se eu chegar ali Operar Mandar a primeira ordem Levar um loss Se eu ver que foi roubado Da IK Eu abro outra ordem Se eu ver que foi loss Meu mesmo Eu paro Eu já encerro ali Entendeu? Boa Pra mim Todos os meus loss São roubados da IK E como que ele faz? É, pra mim Quando é roubado da IK Isso quando é um delay Assim Ou fecha Ou tá me dando win Depois lá no finalzinho No último segundo Ela me rouba Daí eu aceito como roubo Vem aqui Esse que é o quadrante de M5 Vou explicar a estratégia Pra OTC Porque OTC Quando ele faz Essa tendência aqui Ele vai longe Vela seguida Sempre que iniciar A primeira vela do M5 Dentro do quadrado Você vai falar Que a próxima vela Vai ser da mesma cor Que a primeira Se houver agressão Aqui acima De 60% Tá entendendo? Essa aqui é bem simples Mais simples Que essa aqui não tem De novo Pra M5 ou M1? Pra M1 Aqui ó Vai dar o zoom gráfico No máximo Ele vai mostrar aqui ó Vai mostrar essa linha É que assim Tem muita gente Que não conhece Né Esses padrões aqui Vai mostrar essa linha aqui Essa aqui E essa aqui ó Aqui dentro Tem cinco velas Que formam uma vela do M5 E aqui tem várias estratégias Que a galera opera Tem GR1 Tem estratégia Torre Gêmeas Tem não sei o que Lá do MHI Tem várias Só que a gente vai operar assim ó Sempre que nascer Essa primeira vela aqui Depois que terminar O quadrado anterior Nasceu a primeira aqui Se houver agressão Acima de 60% Você vai seguir Dizendo que essa próxima vela Vai ser da cor dessa aqui Se houver agressão né Provavelmente aqui Não foi agressão Não teve Por isso que ela fechou o contrário Mas a tendência é assim ó Essa vela aqui abriu Provavelmente ela Ela tava ali com 70% De venda Pra ela ter feito Uma outra vela aqui E essa outra vela aqui Ela manteve 88% Pra fazer uma vela maior Quanto maior o tempo Lá em cima lá Maior a agressão for Maior vai ser a vela E maior a chance De ela estar seguindo A tendência Vem aqui ó Vamos ver Vamos ver Vamos pegar um aqui Na louca Galera Esses indicadores Que ele colocou aí As médias aí Tem um script lá No grupo que eu mandei Que é a mesma estratégia Uma entrada sem lógica Só seguindo o indicador Tava 70% Tá vendo Uma entrada sem gatilho Pra galera que opera Só com o indicador Não funciona Você tem que ter um gatilho Bom pra Você tem que ter uma estratégia Assertiva pra estar operando Na hora que eu entrei Ele tava 70% Aqui ó Tava dominando Só que aqui não tem gatilho Algum aqui ó Não tem gatilho algum Ele tá meio que aqui Preso aqui Talvez se ele for Completar aquele pavio ali em cima E outra aqui ó Aqui uma região de vendedores Os caras já venderam aqui Já empurrando a vela Essa vela aqui Ela tem que ser vermelha Entendi né Agora já não volto mais Porque assim É seguindo o fluxo né Que eu falei né Sempre que houver uma agressão Se você tiver um gatilho Você só vai seguir Vamos ver como é que ela vai terminar Essa vela aí Até fazendo entrada na louca Vai me dar win Como que eu faço pra entrar No grupo do Telegram? É Tem que falar com É R$50 a entrada É É Fábio teu nome né? É Tô brincando Tô brincando Tô brincando Ó vamos lá A agressão manteve de venda ainda Vamos fazer outra compra Seguindo aquele fluxo lá Vamos ver Entrada na louca Só seguindo o fluxo Já foi pra R$80 Que hora que ele vai parar de subir? Que hora que ele vai parar de subir? A hora que ele encontrar Uma resistência forte A hora que ele encontrar Uma resistência forte Ele vai parar E essa entrada aqui Se baseia assim ó Cruzou a média móvel Você vai fazer isso aqui Se houver agressão Você vai seguindo Porque a hora que cruza A média móvel É porque ele vai indicar Uma reversão ali Pelo menos momentânea Ou uma correção de preço O gatilho de entrada É pra quem? É sempre no final da vela Ah Mas eu não quero pegar Pra adivinhar a cor Então se espera Essa vela nasceu aqui ó Por exemplo o que? Essa vela nasceu aqui Você não precisa pegar Na abertura dela Você espera Pra ver se a vela vai vir aqui Pelo menos aqui ó Um 30% da vela aqui E aí você compra Se torna um pouco melhor Do que você pegar Porque as vezes A equipe rouba na taxa As vezes ela Te dá um delay ali E por mais que ela feche Verde pequenininha Ela te rouba Que nem aí Se você tivesse Pegado um pouquinho Melhor aqui na taxa Aqui ó Se tivesse pego Esperado um pouquinho O respiro dela aqui Você tivesse pego O bom Achei que ia dar Mais ruim Na loucura Vamos ver agora Seguindo a estratégia Vamos esperar acabar Essa vela aí Porque aqui agora Ele já acabou O quadrante do M5 No ano passado Aqui começou A primeira vela do M5 Vamos ver se a gente Vai ter um gatilho agora Aí pega bem certinho Por 32 segundos Eu gosto dessa estratégia Isso é que eu uso ela Com galho Eu passo um galho Para o próximo quadrão Eu não pego o galho Na mesma Só que se proteger Ela segue bem O gráfico O padrão assim Eu não uso muito ela Só que proteger Ela respeita Porque o TC Quando pega rumo Ele vai embora Bastante sinal de compra Fez uma velinha Até que razoável Deixou o pavio lá embaixo Bom Tivemos um sinal ótimo Para seguir a estratégia Sempre que acabar A primeira vela Fala que a segunda Vai ser igual Se aqui houver agressão Vamos ver Lembrando que essa estratégia É para o TC E esse indicador Funciona no TC também? Funciona No TC funciona melhor ainda Porque o TC Ele é meio que Ele rompe tudo E aí você só vai a favor Da leitura Conseguir entender Essa estratégia Ela é muito simples Só que sim Quer usar no gráfico normal Aqui no mercado aberto Pode usar Funciona também Só que no TC Funciona melhor Porque o TC Ele tem costume De fazer pernadas De vela Ele faz Ele sempre faz Umas velas Várias velas seguidas E aqui no gráfico aberto Para a gente poder entrar E aqui no gráfico aberto Ele tem esse costume aqui De fazer aqui Sempre Precisa ir reparar Sempre que está lateral Ele faz aqui Uma vela vermelha Uma vermelha Uma vermelha E uma verde Ele sempre faz isso daí Por isso que eu acho Que não funciona muito bem Deixa eu ver Um outro gráfico lateral aqui Ele sempre Ele forma Ele Ele sempre dá uma quebra Por isso que eu não gosto Operando com o gráfico aberto O grupo do Telegram Tem que ver Eu acho que vou mandar Para vocês no chat Ensina como se colocava M5 com o catalogador Para operar O M5 com o catalogador É simples Como que eu posso falar Dois minutos para ver Enquanto isso A galera Se tiver alguma dúvida Pode perguntar Que eu vou responder Vou tentar fazer Uma entrada na Luca Aqui M5 Só que não tem como Você precisa de um sinal bom Você precisa de um sinal Para você estar fazendo uma análise E eu por enquanto Não tenho sinal de sinal Não tenho nada Não tenho nem sinal Se eu tivesse um sinal Agora para 925 Eu poderia ter que fazer um teste Bom dia Qual é o nome O nome desse template Desse indicador Digamos que não tem nome Específico para ele Não tem o nome Esse indicador Se quiser achar Ele tem que entrar no grupo Do indicador enganoso Ele não tem nome Para você pesquisar Ele não vai encontrar Qual que é o seu nome? Meu nome é Raul Esse de baixo aqui Esse de baixo Esse indicador de baixo aqui Ele tem um nome Acho que um Parecido com ele Que se chama FX Não sei o que lá Mas é a mesma coisa Eu vou disponibilizar Tudo lá nos gafanhotos Tanto a gravação Quanto o indicador Fica tranquilo Aí fica show de bola Boa Só me coloca no grupo Antes de colocar É assim Esse estudo aqui Que eu estou passando Para vocês É um estudo muito importante É um estudo muito valioso Só que assim Tem que ter um pouco De conhecimento Tem que saber operar Tem que saber Estar adaptando ele Para vocês É que nem a galera Inicia E entrar Vou operar Só pelo indicador Não vai dar boa Tem que ter um gatilho bom Tem que ter uma leitura de gráfico Tem que ter um operacional fácil Ou se você não quer Ter dificuldade Opera de cores Opera de cores Não é Mas Dá para estar brincando Com ela também Entendeu Aí vai de cada um Eu para mim Eu opero tanto Vela a vela Eu gosto de operar Vela a vela Com o indicador Eu opero de cores Ou opero de linha No momento Eu opero só de linha É fácil de se fazer Um 3x0 Ali é muito tranquilo Muito tranquilo Fazer um 3x0 Eu podia fazer uma live Amanhã com o pessoal Igual eu falei Eu gosto de trabalhar Com o meu dinheiro Não gosto de trabalhar Com o meu dinheiro Só ensinando Não Nem operar Você precisa operar Só mostrando Como você pega Essas entradas Entendeu Não Mas então Essa live Já fiz Já explicando Tanto é Que eu fiz Algumas entradas Explicativas É porque eu peguei O bonde andando Entendeu Não Mas a live Vai estar gravada Tanto é Que esses dois Nós que eu tive Foi entrada Tipo na louca Se eu tivesse feito Bem certinho Nos padrões Igual Eu falo assim Você precisa ter um gatilho Teria fechado O histórico inteiro Verbo Porque O indicador Ele te entrega O que ele promete Ele te entrega A certividade Ele te entrega A leitura do mercado Ele te entrega O fluxo Aí vai de você Se você sabe ler ou não Por isso que eu falo assim Depende mais de vocês Aprender Do que eu ensinar Porque eu ensinei Tranquilo A live vai estar aí Vocês vão ter que rever E rever E adaptar eles Para a operacional De vocês Não precisa operar O D linha Quer operar outro Pode operar Você estuda o indicador Para o teu operacional Para toda a estratégia E deixa ele bom Ele vai funcionar Para qualquer operacional Um toque de manos Alguém tem mais dúvida Repete aí A configuração Das médias Por favor A média É 5,50 Ema 5,50 É Vou abrir aqui Meu YouTube aqui Vocês podem dar uma olhada No vídeo lá Que tem a galera ensinando Como que usa A estratégia lá Pode pôr o que aí Ó Estratégia Chinesa Eu acho que é essa aqui Três meses atrás Aí ele explica bem As médias Aí o cara põe a zigue-zague Entendeu Mas dá para você estar estudando Ela e é a mesma coisa Qual que é o seu canal No YouTube? Meu canal no YouTube É Não deixa eu abrir O nome meu Complicado Eu parei de gravar Eu parei de gravar Eu não tenho mais vídeo No meu canal Porque Depois de tudo que aconteceu Eu meio que desisti De gravar Mas esse é meu canal Eu vi o Drop TV Esses dois Do último vídeo Que eu dou umas dicas No indicador Esses de trás Não tem dica Tanto é que era um canal De jogo Eu colocava umas gameplay Minhas de jogo E aí resolvi colocar Uma alavancagem minha Que foi esse primeiro vídeo Aqui Não, foi o outro E aí que deu Seis mil visualizações E aí que começou A me procurar Um monte de gente Aí galera começou A me procurar E aí Tudo começou Mas Tipo assim Nunca pensei em por nada Coloquei só para o meu canal Tanto é que Eu tinha Dezenove inscritos E era só de jogo O pub E free fire Que eu jogava E aí agora Estou ajudando Galera Tirou onda Mano Nunca pensei Que eu ia Chegar assim Coloquei só para Por no canal O mesmo Estava lá Para ver E vir no fim Eu dei uma Resolução E aí começou A galera a vender Que nem aqui Esse Matheus Ferreira Aqui O cara começou a vender Começou a dar golpe Na galera Aí De indicador Ele estava Com o meu vídeo Ele tinha colocado Meus vídeos No canal dele Só que aí Eu fui ir lá E abrir suporte Para o YouTube Para direitos autorais E conseguir remover Mas ele estava Indicando Com o meu vídeo Vendendo o indicador Que nem existe Ele estava roubando A galera Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar o Instagram De ele também Para você ver Qual que era Para não cair No golpe Do vigário Indicador Aí Ele me bloqueou Deixa eu ver Indicador Chinês OB Ele me bloqueou Mas tem a conversa dele Cara Era só o Fernando Ensinar isso Para a gente Né cara Ele não sabia Para ensinar Igual eu ensinei Para vocês Eu nunca repassei Para ninguém O Fernando é retardado O cara Ele é perturbado Na cabeça O que eu vendi Para a galera O que a galera tinha Era só o primeiro vídeo Lá Está lá E umas dicas Nada mais Ninguém sabia Nada mais Agora vão saber Porque eu passei Para vocês E essa live Vai por aí Vão ter uma mentoria E uma aula completa Do indicador Tirou a onda Aqui ó Esse carinha aqui Indicador Chinês OB Ele me bloqueou Mas esse cara É um pilantra Ele está roubando A galera Ele fala Que vai te vender O negócio E te rouba Ela voltou Mas é isso aí Deixa eu ver Se alguém escreve Alguma dúvida Se vocês tiverem dúvidas Pode falar Pois é Esse Matheus Ferreira É complicado Você tem um vídeo Explicando Instalar esse programa Ou só naquele canal Lá do JP Não Eu tenho ensinando Ele instalar Para o mercado aberto Para o OTC Tem que dar uma olhada No canal do JP Eu não tenho vídeo Ensinando para o OTC É que eu não opero OTC Então Para o mercado normal Você tem vídeo Isso Tem vídeo Tem vídeo lá no grupo Lá do indicador enganoso Um vídeo de 300 MB Que ensina a instalar Ele Dar um pouco de dica Um pouco mais do que eu falei Você tem parceria com o Felipe Rocha? Não Nem conheço É que assim Tipo Eu não conheço muito a galera Entendeu Eu sempre pulei sozinho Aí depois Eu coloquei um vídeo lá E começou a aparecer Uma galera Ele procurar Mas eu não tenho muito Não tenho muita Ciência da galera O único cara Que eu gostava A única coisa Que eu gostava Era do Do Gabs Mas aí Depois O cara Desandou Felipe Rocha Eu não conheço O da FIBA Ele que postou Alguma coisa Sobre você E por isso Que eu comecei A te seguir Não Eu acho Que nem tem Ele no meu Instagram Também O maluco é famoso Ele não adiciona Qualquer um Hoje em dia Me estraga também Eu meio que assim Eu dei um tempo De binário Que eu estou com o saque Pendente E meio que Desanimei Porque cada vez Que eu queria operar Estava fechado o par Fechado os par do M1 Entendeu Ou as vezes Quando está muito ruim O Euro CD Eu vou procurar outro Que tem o SD Aí está tudo fechado Só para M5 Aí fui tentar na Cotex Cotex só para um minuto Não me serve Não gosto de operar Para um minuto Eu gosto de operar Para 30 segundos E aí Meio que Parti para a B3 Fazer scalper lá E consegui Cheguei bem já Não é difícil Aí lá eu coloco Um takezinho De R$8 E coloco Meu stop de R$25 E vou embora Só fazendo a leitura De fluxo Com o Cobuco de fertos É a mesma coisa Só que lá é complexo Você fazer uma leitura Mas pelo menos O dinheiro que você fizer lá Você sabe que amanhã Está na conta Depois dá uma olhada Na Spectre Na Spectre Eu não conheço muito bem Esses mercados Eu conheço só a Binomo A Spectre Acho que tem para 10 segundos Parece bom Parece bom pegar uma explosão De vela Tipo assim Se tiver 90% O indicador Você já pega Logo para 10 segundos Ele vai morrer No caso Se os pagamentos Lá da Ikea Está travado É isso que você falou É Eu tinha feito uma conta nova Com o dólar E ela não me pagou ainda É conta nova Tipo se fosse uma conta negativa Ou antiga Talvez ela tinha pago Entendi É porque O que eu não sei se você segue Ele Aquele Beto Beto Cervelo Não pode ser Uma parada Que ele faz De fluxo dela também O Beck Parado Um aluno dele Publicou aí Dizendo que Era para ele voltar Com os saques Para a conta Perder em uns 100, 200 reais Que sei Entendeu E pediu o saque de novo E caiu O dinheiro dele Eu vou ter que ver Bem o que eu vou fazer É que meio assim Binária Eu estou na fase De depressão da binária Tanto é que eu nem tinha Que o option instalado Só instalei aqui Para fazer live Mas assim Foi igual eu falei Para ele lá Beleza Posso fazer live Eu mostro assertividade Eu não vou mostrar valores Eu não vou mostrar entrada É uma live de estudo Para quem quiser aprender Está aí Mas ainda mais É isso O que eu tinha Para explicar é isso Fábio É Fábio o nome Do rapaz Que é o dono do bicho É eu mesmo É eu mesmo Você tem alguma dúvida Você quer que fale Mais alguma coisa Não Por mim Você já tirou tudo Por mim Você acha que falta Algum detalhe Alguma coisa Não Mas aí Eu estou ficando no grupo E se tu puder Não Se caso alguém tiver Outro ajuda depois Pode perguntar lá Ou me chamar Que eu vou responder Eu queria saber Como que faz Para entrar no grupo Do indicador enganoso Para o Telegram É 50 reais Me chama no No Insta Que é que mando Eu te chamei lá Obrigada Viu Fábio Qual Insta? Indicador enganoso No Instagram Do enganoso mesmo Não é? Como é que é? Não mandar Por onde Eu vou te chamar Ele vai mandar Me chama no Insta Que manda o link do grupo É o dia, né? É Vou mostrar aqui O 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 Esse perfil Você pode estar conversando com ele lá Ele vai passar para vocês Beleza E o seu perfil Qual que é? O meu? Isso É Aqui ó Raul da Bomb Aqui ó Vou mostrar No dia que eu coloquei o vídeo aqui Eu tinha 20 inscritos 20 inscritos Agora eu tô com 300 e pouco Pra você ver Tipo Surgiu muita gente Procurando Só que assim Galera que surgiu É aquela galera desesperada Ah eu quero ganhar dinheiro hoje Tem que pagar quanto Não é assim que funciona Não é Acresmente não é assim Pra tirar dinheiro da binária Não é fácil Não é fácil Mas é possível Só que assim A partir do momento que você começa a tirar dinheiro Ela não paga Cara daí como é que faz? Entendeu? Essa é a parte que desanima Porque você sofre Você aprende Você sofre Você perde dinheiro Você começa a empatar A hora que você começa a ganhar Ela não paga A não ser que você ganhe pouco Daí ela paga Que nem a galera que fazia alavancagem Daí sem chance Eu recebendo os 15 mil negativos Que eu tô lá Tá ótimo Assim O valor negativo ela paga Contanto que você Não faz 15 mil no dia Ela vai te pagar Não, não Rapaz Falar mil por mês Mil por mês Tá ótimo Já se você chegar e fazer 15 mil no dia Com certeza Ela não vai te pagar Ou até paga E ter limite De bloqueio Quanto no dia, Raul? 15 mil Se fizer Ela não paga Se fizer 14 Ela paga Paga nada Ela vai fazer tudo Pra não ter que pagar Assim, a corretora não quer perder Assim, o que eu acho Que eu penso Se você tiver 3 contas E se você fazer 3 mil em cada uma No mês Eu acho que dá boa Pega lá a conta do pai Da mãe Do irmão E faz lá 3 mil nela Em cada uma no mês Aí, show de bola Eu acho Que dá pra trabalhar bem É, galera A corretora não tá aí Pra dar dinheiro pra ninguém, não É só pra sugar de vocês Então Ela vai fazer o possível Pra limitar Minário é complicado Tem pessoas aí Que eu conheço Fala comigo Tem 115 200 Meio milhão Tudo parado lá Eu tenho um colega meu Que ele tem Ele tá com cento e poucos mil Cara Não consegue secar É foda É foda Não A pessoa estando positivo Não vai doer tanto O gente bloqueia Essa é um negativo Isso que é merda Pô Vamos dar uma olhada No gráfico ali, galera Ele tá batendo Meio que no suporte A galera que opera O suporte e resistência Vou comprar Só que olha a agressão Como é que tá vivendo lá Entendeu? A chance de romper O suporte é muito grande É assim Por isso que o indicador Serve pra você Tá filtrando as entradas É daliu o menino suporte Pra quem opera o suporte e resistência Vou bater e vou comprar Tipo, a galera Que é meio que presa Que sabe só isso Bateu Bateu na resistência Vendeu Bateu no suporte e comprou Tem galera que sabe só isso daí E a galera assim Ela acaba quebrando a cabeça Muitas vezes Mas é isso aí então Eu tive que falar Eu acho que é isso Eu acho que eu consegui Passar tudo Estratégia de cor Que é fácil Muito fácil A D linha também Fácil também Só que assim Tem que esperar Fazer o padrão correto Ali da antena Ou você pode estar Com o tempo Você vai treinando Você pode estar fazendo Uma antecipação A gente é muito forte A agressão Porque se a gente é muito forte Ela não volta a fazer Uma antena boa Deixa um mini fundo ali Pra continuar subindo Se olhar o meu vídeo Lá no YouTube As operações que eu faço É maioria assim É meio que Entrada antecipada E pra E pra Sinal de M5 também É a mesma coisa Pegou um sinal de M5 Lá de uma sala Que se você gosta da sala Que tem sala que é assertiva Você pode estar filtrando Junto com o indicador também Pra estar fazendo a operação Que nem vocês Que eu vi um de vocês Operando lá Ao meio dia Aquelas velas Pô, você usa o indicador ali Essa vela falando Que ia ser um put Não sei se pega a retração Ou pega a próxima vela Mas dá pra você estar usando Sempre o indicador Eu não abro a operação mais Sem o indicador Nunca mais Não sei mais Trabalhar sem ele Fazer a operação cega Não, o indicador é essencial Esse de volume é essencial Pra saber todas as entradas Se elas se tem mais Eu consigo operar Por mais que o gráfico Me dê um momento ali Eu tenho que ver o indicador Se tem chance Porque a helicóptero Ela rouba você Do que é jeito É payout É lag É o market maker É tudo Então você tem que usar As coisas a favor Pra você Pra se livrar O bom daqui Option é o que A opção MT4 Termina a vela verde E nela termina vermelho Olha o que eu falei aqui Olha aquele suporte ali Não era o básico Tocar ali pra comprar Isso aqui tava uma agressão Forte de venda Rompeu tudo É esse tipo de entrada Que você vai acabar evitando E aí você tem que adaptar Pro teu operacional Pra ter o favor Porque Pra estar evitando Esse tipo de entrada Você já sabe Agora você tem que adaptar Pra ter o favor Ou o indicador Por isso que eu falo assim Eu preciso de uma estratégia Bem definida Mas aquele Gustavo Ramos Vendendo aquele indicador Ela não vale nada Eu tinha um amigo Que ele comprou Ele quebrou a banca Aquele indicador Os caras Vêm de curso É só curso e marketing Os caras não operam nada O problema é isso aí É exemplo As pessoas entram Vou te falar que é o meu caso Também Não comprei curso Nenhum de gente Babaca não A minha ilusão Foi aquele copo milionário Não sei se você conhece ele Não conheço Pô irmão Foi a maior ilusão Da minha vida Irmão Tá ali e perdi Doze mil reais Irmão Mas foi igual Aquele robô Aquele pipoco do trovão Que lá é outra farsa Não sei se você conhece Aquele pipoco do trovão Não Cara Esses robôs da Binary Pra mim nenhum preço Nenhum Não adianta Eu quis mexer com o robô da Binary Quando eu caio na real Cara O robô faz oito martingueiros Pra tentar salvar a banca Uma hora ou outra Ele vai quebrar Entendeu? Esse indicador Que eu passei Pra aquela galera Que já opera Sem indicador E consegue um resultado bom Porque não é difícil Você acertar um histórico inteiro Você com o indicador Você só vai melhorar Só vai Tendo a melhorar E agora Tendo a amassar Exatamente 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 O meu operacional Antes de usar o indicador Bem antes Eu operava vela a vela Eu sempre gostei De vela a vela Eu sigo Acompanhei O vídeo do Enoch Do Ebenezer Do Real Trader Eu meio que fiquei Bom no vela a vela E aí Quando eu conheci O indicador Meu Deus Foi um prato cheio Foi ali que começou Uma virada chave Entendeu? Porque eu já tinha O meu gatilho Bom Forte No vela a vela E com o indicador Ele ficava mais forte Só que como eu falei Ele não é nada milagroso Ele só ajuda Por isso que eu falo Tem que ter um operacional bom Porque não é lá O sinal do China Você não quer evitar loss A hora que o China Mandar comprar O vender Você vê lá Se procede Eu não Eu participei Numa sessão chinesa E o cara ficou 3 a 2 Aí os caras vão Pagam lá 2 mil dólares Para ficar 3 a 2 Como é que faz? A China é do Paraguai Eu acho que era do Paraguai Os caras vendem Essa sala Por 250 reais E vai saber Se é mesmo Eu não confio Eu me passaram O link para mim Porque Daí eu fui só acompanhando Para ver como é que era As entradas Mas não vi nada demais 3 a 2 Para mim Share O Fábio O Fábio é responsável De botar no grupo No Telegram Vamos ver Eu vou pensar A gente está fazendo Uma possível Em breve Uma sala de operações Com a galera Pelo menos Uns 3 sinais Mas não sei Eu vou pensar Foi igual eu falei Eu sei cuidar do meu dinheiro Mas tem gente que não sabe cuidar E eu não quero Me sentir um peso Não quero Ninguém Se quebrando Mas isso aí Eu vou te falar Real Mas isso aí Essa é uma Tua criatividade Isso aí Não existe 100% Nas coisas Entendeu Vou te dar um exemplo Tu pode fazer A live Com 3 sinais Aí você sai Você sai Você sai positivo Os 3 dias Os 5 dias Aí a pessoa Vai fazer o que? Vai operar O Tc Para ganhar mais dinheiro Isso não é Já não depende De você mais Você já é gana Da pessoa Entendeu Sim Porque assim Assertividade Não é difícil É fácil Assertar bem Mas a questão De valores É bem pessoal A galera Às vezes Tem que tomar Uma banca de 100 reais E vai querer fazer A primeira entrada Com 50 reais E daí Nós Qual que é O seu canal Do YouTube? Meu canal Do YouTube? Deixa eu abrir De volta Tem que mudar O nome É esse aqui Eu vou ver Se eu coloco Mais os conteúdos Agora E preciso gravar Mais umas coisas Para ajudar Mais a galera Amigo Como faz Para entrar no grupo É galera Aqui no meu perfil Aqui no meu perfil Que tem bastante Os videozinhos Que eu deixo salvo Faz tempo Desde 2019 Tem vídeo aqui Resultadinho legal Minhas entradinhas Não está passando Não está passando Não está passando Ah é verdade Eu cancelei Deixa eu abrir De volta Sorte que você falou Se não Estava aqui perdendo Mas eu marquei ele No meu Instagram Acabei de marcar ele também Tela inteira Acho que agora deu Aqui Aqui no meu canal Assim É igual eu falo Eu não sou Não sou rico Não sou famoso Eu não mostro Valores Eu consigo mostrar Certificado Os valores Os caras fazem Com 20 mil 30 mil Vai saber O cara tem Às vezes é fake Ou às vezes é de dinheiro preso Que não consegue sacada E o cara faz Um vídeo lá E fica famoso Eu faço O valor ali baixo Eu faço Dez Trinta reais Aqui no meu Aqui tem umas entradinhas Minha aqui Tem de De 25 Tem entrada de 200 Vou ver Passar um pouco mais aqui Tem umas banquinhas pequenininhas Com a entrada de 400 Eu não mostro Valores Para os caras Eu não mostro Bem tranquilo É isso aí Vamos ver Para frente Se a gente faz Uma sala de operações Para estar ajudando Galera aí Vou pensar bem Preciso me programar também Para isso Raul Esse indicador Ele estava disponível Gratuitamente A pessoa estava vendendo Não Esse daí Não Não Quem está vendendo Por 10 mil São golpistas Exatamente O valor O valor que eu repassava Era 200 reais Para todo mundo Valor bom Para todo mundo Mas não pelo Vender indicador É mais pelo tempo Eu tinha que ensinar A galera do dia Todo dia eu abria Minha tela aqui Explicava um pouco Aí a galera tinha dúvida Amanhã eu abria E era um por um Eu tinha tipo 15 15 pessoas Que eu ajudava Entendeu Aí tipo assim Mas era um valor X né Tipo assim Desculpa Quando você falou O valor Enganchou Quanto custa? Agora O indicador Não tem valor Ele não tem preço Mas ele tinha o valor De 200 reais Era mais tipo assim Uma mentoria Que eu ia te dar Eu ia te ensinar Abrir a live Explicar para você Só eu e você Um negócio bem particular É um negócio Tipo assim 200 reais É troco de banana Mas aí agora Já está o indicador Para todo mundo Tem a live Para todo mundo Agora todo mundo Está feliz Eu também estou feliz Por estar ajudando Porque eu nunca pensei Em cobrar Nunca quis Meu foco não era cobrar Eu não preciso vender Indicador para me engadir Entendeu Então se eu fosse para vender Eu ia vender Igual esses caras 10 mil 20 mil Não ia ser 200 reais É mais para cobrir Um pouco do meu tempo Ali mesmo E agora beleza Porque eu acho assim O sol tem que nascer Para todo mundo Ele nasce para todos Só para consolidar O meu conhecimento Ô Raul Esse indicador O volume Ele funciona No OTC Ou no OTC A gente só usa As médias Funciona no OTC também O primeiro Só esse aqui Só esse aqui Então a gente combina A estratégia Média Com essas barras Ou o OTC Você usa a estratégia De cor Que eu já repassei Que é a segunda Vela do quadrante Ou o cruzamento De média Tem lá no YouTube Ensinando a estratégia Chinês O nome Aí usa Confundindo com o indicador Fica muito assertivo Muito bom Só que assim Lembre-se O indicador Não é para você fazer 10 a 0 20 a 0 Cara Você pega ali 3, 4 a 0 E cai fora Simples Quanto mais tempo Você está operando Quanto mais tempo Quanto mais chance Você tem De levar longe Não Com certeza Eu chego ali E faço 3 a 0 Cai fora É o O interesse é esse É obter o indicador Para fazer Um 2x0 Tranquilo Muito tranquilo 2 a 0 2 a 0 É tranquilo demais Contanto que tenha Que esteja dentro Do teu gerenciamento Não adianta nada Se você quer fazer Um 2 a 0 Que está a banca inteira Não vai funcionar Banca inteira É pesadão É que assim É que a É Opção binária É 10% De análise E 90% De gerenciamento O cara que acerta 30% O cara ganha dinheiro Se ele tiver gerenciamento O cara não precisa Ter assertividade De 50% mais Se o cara acertar 30% E souber Quanto ele quer perder Quanto ele quer ganhar No dia certo Ele vai ganhar dinheiro Gerenciamento É uma das coisas Mais importantes Dentro Enquanto a galera Não pôr isso na cabeça Ainda vão ficar patinando Ó Eu vou passar Uma matemática Aqui Para uma banca De 200 reais Eu quero que Se alguém Se alguém Se interessar E não existe É melhor Se o cara Se o cara Falar que tem Outro melhor Que a minha estratégia É eu Eu quero ver É uma estratégia Não é minha Ela é soros É só matemática Eu vou estar Explicando um pouco Dela aqui Deixa eu ajeitar Deixa eu abrir Um bloco de notas Aqui para todo mundo Entender Uma estratégia Sim Para 200 reais De banca Estão vendo minha tela Positivo Beleza Ou até mesmo Serve para mais Para 500 reais Entendeu É assim Eu vou explicar bem Ela Vou abrir meu whatsapp Aqui para eu ver Que eu botei o salvo Aqui É 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 Está quebrando Só um pouquinho Só achar aqui Meus cálculos Achei Vamos lá Ó Vou pôr aqui Uma banca de 200 reais Você vai dividir Essa banca Por 2 Por 2 Ela vai te dar 100 oportunidades De 2 reais Ou seja Como o indicador Ele é assertivo O que você vai fazer? Você vai buscar Um soros Level 3 Ou seja O teu 2 reais Vai virar 9 E 31 Líquido Bruto é 11 Aí eu já fiz Uma matemática líquida Ou seja Quando Você perder 2 reais Não Vai ser Quando você perder Irá perder 2 2 E quando ganhar Irá Ganhar 9 Está entendendo? Essa matemática Inquebrável Você vai ter uma banca De 200 reais Você vai dividir Ela por 100 oportunidades Para você quebrar Ela Você vai ter que errar 100 vezes seguido De 2 reais E aí Quando você perde Você perde 2 reais E quando você ganha Você ganha 9 Se você acertar Só que assim Soros level 3 É a primeira A segunda É a terceira entrada Eu vou pôr os valores aqui A primeira entrada Vai ser de 2 Se ganhar Ela Você vai fazer A segunda entrada No valor De 3,80 E a próxima entrada Você vai fazer De 6,84 Beleza Se você ganhar Essas três seguidas Você vai ter Um valor De 9,31 Líquido Ou 11,31 Bruto Tranquilo Até aí Sem oportunidades Cada vez que você perde Você perde 2 E quando você ganha Você ganha 9 Ah, eu não quero fazer Soros level 3 Beleza Pode fazer Só até o Soros level 2 Aqui Acerta a primeira E a segunda E para E volta De volta Lá para o 2 Vai retomar no 2 Ou seja Você vai ganhar 6,84 Cada vez que você Ia ter Soros 2 Ganha 6,84 O teu 2 já virou 6 Ou se você está Com uma assertividade boa Você fazer Um soro level 3 O teu 2 vai virar 9 Se você fizer 2 Se são Já são 18 reais Com uma banca De 200 reais Você fizer 18 É ótimo Ah, mas eu fui operar E levei 5 lois seguido Perdeu 5 lois seguido Deu menos 10 reais Errei 5 vezes Putz Como que eu vou recuperar? Você vai acertar Um Soros Level 3 Normal Com 2 reais Que irá retornar 9,31 Opa Estão conseguindo entender? Se você errar 5 vezes Seguida E você acertar Um Soros Você já recupera Praticamente Sai no 0 a 0 Agora vamos para outro cálculo Aqui Se Temos 100 oportunidades Vamos fazer o cálculo Aqui Das 100 A gente Ganhou 40 Vamos pegar 40 Vezes 9,31 Vamos fazer bruto Por causa que 2 reais A gente volta Vamos lá 40 Vezes 11 31 O soro leva 3 Então o que? A gente das 40 Chances A gente teve o valor bruto De 452 E das outras 60 Foi 120 60 chances Foi 120 Menos 120 Ou seja A gente teve um lucro bruto De 452 Menos 120 Sobrou líquido Líquido 332 332 Menos a banca Que gera 200 Lucro 132 Só que assim Para você fazer um lucro Assim Com uma matemática quase inquebrável Isso que é um resultado bom Porque Das 60 chances Você acertou 40 Você acertou Bem menos E se você tiver bom Afiado Você vai conseguir acertar 70 80 Entendeu? Você vai conseguir acertar Bem mais acertado Do que errar Porque assim Você errar 100 chances É Consegue Eu nunca parei Para me somar Quanto que eu acertei Durante 100 Sem chance Mas eu acho Que eu acerto mais de 40 Mas isso aqui é uma base Para a galera Para que a gente está entendendo A matemática Que eu estou usando aqui É bem simples Ou seja Quando você perde Assim O padrão Quando você perde Você perde 2 E quando você ganha Você ganha 9 Ou seja Eu tenho pouco dinheiro Vai virar um valor razoável E agora Isso com 2 reais Agora com 5 Com 5 reais É a mesma coisa A primeira entrada é 5 A segunda entrada é 9 E a terceira entrada é 16,20 Beleza E aí Quando Você perde Perde 5 E quando Ganha Ganha 27 Líquido Está entendendo E aí o bruto Vai dar 32 E aí eu já desconto 5 reais Porque com 5 reais Ele pertence A banca Não pertence ao lucro Por isso que ele se torna 27 líquido Essa matemática Ela é Inquebrável Só que assim Para você fazer Com 5 reais Você precisa de 500 reais Divida ele por 2 Que vai dar 100 operações De 5 Por que que é 100 operações E não menos Porque Porque assim Aqui o option Ela quer roubar você No delay Ela rouba você No marketing Ela rouba você No payout Você tem que usar A matemática Com margem de erro Para você lucrar Em cima dela Se você fizer Assim Vou pôr 50 reais Eu vou pegar Eu vou pegar Cadê Vou pôr 50 reais Eu vou fazer 10 oportunidades De 5 Cara São só 10 chances Eu acho pouco 10 chances Eu prefiro pegar o 50 E virar 25 25 chances De 2 Se torna Que me dá 25 oportunidades Mais Eu tenho 25 vezes Chance de estar melhorando Não apenas 10 chances de 5 Você está entendendo Sim Essa é um tipo De alavancagem segura Porém demora um pouco Demora Ela não é tão rápida Que nem a galera Que vai fazer uma banca grande Quer alavancar A banca Tipo a galera Que está acostumada A alavancar assim De 100 para 3 mil no dia Não vai Não é assim Essa é uma alavancagem segura Uma alavancagem arriscando Pouco dinheiro Para você ter um resultado bacana Só que um pouco No médio No médio prazo Entendeu Porque É assim Porque a galera Que está começando Não tem dinheiro Tem pouco dinheiro 200 reais São 100 oportunidades Se você fizer 3 por dia Você vai fazer 3 meses Operando tranquilo Vai durar Com 200 reais Daí você vai operar De qualquer jeito Você quebra 200 reais Em uma semana Vocês conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida Aqui nessa matemática? Deve ter a D10 também A D10 Vai para 18 E a outra E a outra é 32 E 2,40 E aí Ó O final dela Líquido Ah não Aqui Essa que não é Essa que é O superlêve 3 16,20 Opa Errei Aqui 32,40 Tá certo 32,40 Primeira entrada 10 18 32,40 O resultado é 48 O final fica 48 reais Aqui Se você acertar um Toros Level 3 Com 10 reais Você vai ter 48 Líquido Só que aí Para você estar fazendo Com 10 reais Você já tem que ter Uma banca maior Eu calculo Eu vou mandar Eu vou mandar No grupo lá Eu vou ter que copiar No meu WhatsApp Eu já tenho ele tudo salvo Com as entradas Mas vocês conseguiram entender Como que é ali Vou apagar também O resumo Quando perder É 2 E quando ganhar É 9 Com o Soros Level 3 Certo Só que assim Para você acertar um Soros Level 3 Tem que estar bom Já Tem que estar bom Então recomendo Galera Isso até o Soros Level 2 Iniciantes No indicador Recomendo Ir até Soros Level 2 Vai ser a entrada De 2 reais Depois Cadê Depois 3,80 Líquido O lucro Vai dar 4,84 Ou seja Vai estar gerando Uma nova oportunidade A hora Que você estiver bom E quiser acertar A terceira mão Vai em frente Só que assim Eu recomendo Ir até o 3 Nem que erre Errou Tranquilo Errou É uma falha Você tem 100 oportunidades Com uma banca de 200 Você tem 100 oportunidades Você tem que ir até o Soros Level 3 Errou tranquilo Pelo menos você tentou E aí se você errar 5 vezes Daí você stopa Você perdeu 10 reais E aí se por um caso Amanhã você acertar o Soros Level 3 Você já recuperou Esses 10 reais Que você perdeu ontem E continua O que você não pode É ficar tomando muito loss Ou vou tentar 3 Vou tentar fazer 3 vezes Cada vez que você perde Você perde 2 reais Super tranquilo E aí você vai tentando Assim Se você perder 2 reais Não vai te afetar Mas a hora que você ganha 9 Você vai ficar tranquilo Ganhei 9 reais Arriscando 2 Ótimo Só que para isso Tem que estudar o indicador Ter uma estratégia boa Você tem que ter uma certividade legal Para você estar fazendo 3 a 0 E aí a hora que você estiver Afiado Assim igual eu Eu ponho lá 50 reais Ele vira 290 Com 50 reais Em 3 certo Vira 290 Super tranquilo Só que assim Para você operar 200 reais Tem que ter uma banca maior Tem que ter Tipo assim O meu stop É entre 60 E 80 reais por dia A minha capital Gira em torno De 9 De 9 a 10 mil Essa que é a minha capital No momento E eu aceito perder Só aquilo lá Não quero perder mais Aqui e lá E se eu errar a primeira Assim tem vezes Que eu vou errar A primeira E já cai fora Mas tem vezes Que eu dou uma insistida ainda Eu falei assim A questão de valores É mais particular Do que cada um A minha primeira entrada Eu lembro A minha primeira entrada De 40 reais no gráfico Foi quando tinha Uma banca de 9 mil reais 9 mil Que fui fazer uma entrada de 40 Eu só operava baixo Eu sou muito conservador Eu sou daqueles lá Que eu cuido do meu dinheiro Eu sei O valor do meu dinheiro Por quê? Porque eu trabalhava no motoboy Sabe o que é trabalhar no motoboy? Ganha pouco Você tem que esperar O aplicativo tocar Tem muita concorrência A pizzaria Tem que chamar lá O iFood lá O iFood tem que chamar Para você Você tem que pegar a moto E ir lá na pizzaria Cabega nas costas Esperar lá A pizzassar Para você levar a pizza E enfrentar trânsito Gastar gasolina Pneu Tudo Para ganhar 5 reais Eu sei o valor Que tem o meu dinheiro Entendeu? Só que assim Se você aplicar isso Uma lição de vida Para o trade Cuidar do teu dinheiro Você consegue um resultado bom A galera torra dinheiro Põe lá Vou pôr 200 reais Vou torrar 200 reais no dia Cara, não funciona assim O dinheiro tem que ser respeitado Se você não respeita o dinheiro Você não vai ter dinheiro Bom, basicamente É isso daí Entendeu? Você fala assim Dinheiro tem que ser respeitado Tem que dar valor ao dinheiro Porque para mim Ganhar 5 reais Eu sei quanto que era Su filho De ganhar 5 reais Tinha que ficar lá Debaixo do solão Lá torrando o coco Lá debaixo do sol Esperando tocar meu iFood Para me entregar Alguma entrega E não ganhar 5 reais E aqui eu consigo fazer 5 reais Sentadinho aqui no computador Tomando um cafezinho Bem de boa O que me custou Conhecimento Aprender Estudo E uma matemática boa Mas é isso aí, Raul E hoje ganha 300 reais por mentoria Fora o dinheiro Das operações Mas valeu, viu, cara? Valeu de coração Pela ajuda Eu acho que assim Foi uma live bem legal Isso daqui, cara Eu fiz por um motivo Tem vagabundos aí Que estão vendendo Tanto o indicador Quanto a mentoria falsa Tentando iludir os outros Então decidi fazer isso Eu já te avisei Que está sendo tudo gravado Eu estou mais reputado Enquanto você Não, pode soltar lá Tranquilo Vou soltar nos gafanhotos Para tentar matar Esse galera aí Que está tentando Passar a perna nos outros Beleza? Eu falo assim Esse indicador Não foi eu que criei Eu posso afirmar Que fui eu Que realizei A passagem dele Dessa maneira Porque ninguém Até então Ninguém tinha, entendeu? Essa galera tem Porque eu fui Procurei Eu levei no madrugado Procurando Adaptando Porque eu sempre Gostei de ler o gráfico Como leitor de fluxo Eu até então Usava o Vamod Só que ele é muito complicado E aí acabei encontrando Esse daí Montei pra mim Através do grupo Da Olympia Academy Que eu repassei os indicadores Isso que a galera Está falando que é deles Que não sei o que Dá uma mentoria Que não sabe Foi igual eu falei pra você O cara certo Pra te ensinar Isso sou eu Porque a galera Não sabe usar Ninguém sabe usar Agora a maioria da galera Sabe usar Já abri a mente da galera Tanto em um pouco De gerenciamento Com o indicador Você pode estar Divulgando ele aí Tranquilo Da minha parte Beleza O meu intuito Nunca foi vender O indicador O meu intuito É Eu repasso O meu conhecimento Te agradeço De coração As dúvidas que tiver O pessoal pode procurá-la No Telegram No grupo lá Que eu vou responder Fechado Fechado Muito obrigado Cara E Vai lá Coloca o coma DM E tem total acesso A todo mundo lá Valeu cara Beleza Vamos ver se a gente marca Fazer uma sala Todo dia Eu vou dar uma pensada Como é que podemos fazer Bora Bora A certividade A certividade tem Entendeu A gente precisa ver Tem que pensar Em um plano bom Beleza A gente pensa E eu que divulgo Para conseguir isso Valeu cara Um abraço Valeu Obrigado Valeu Valeu mesmo Valeu galera Atenção aí As dúvidas que vocês tiveram Podem me procurar Tanto no No grupo Do indicador organoso Ou no youtube Lá Ou no meu instagram Beleza Eu te chamei lá É só falar assim É só falar Olha Eu vim lá pelo indicador organoso Tranquilo Eu já sei Donde é que veio Beleza Então bom dia Para vocês E agora Eu vou jogar Um pub Que bem Valeu Obrigado Vai Jogar Jogar um jogo Que gosta De Eta O rapaz Do template Vai jogar lá No grupo Do indicador Também Eu vou fazer isso Vou fazer isso Eu vou jogar tudo Deixa eu só Jogar os vídeos Aí no No grupo Eu já vou tudo Nos gafanhotos E no meu grupo Beleza Ah beleza É que o gafanhotos Eu não estou Eu vou Eu vou jogar tudo Porque tem uma galera Que estava passando a perna Lá no meu grupo Aí eu não estou mais Contando ninguém